Este é o InsideCast, o seu podcast do InsideCars E ele tem o apoio de TheGarage E Betemais.com Fala galera, sejam bem-vindos a mais um InsideCast Este que é o número 5 5, Lipe Esse é o número 5 pelo menos na gravação Pode ser que vocês estejam vendo Red 5, responsa É, Red 5 E hoje estamos aqui de novo com o Paulo Vaz E aí pessoal, tudo bem? E estamos recebendo a ilustre visita Do cara mais famoso da mesa Cássio Cortes Olha, famoso pelo quê? Não sei Mas uma grande satisfação estar aqui Obrigado pelo convite E não sei se é público, mas o InsideCast É gravado na TheGarage Sim É uma segunda casa para nós Então estou muito confortável Inclusive tomando uma Inside Beer Inside Beer Hoje a gente está com o Merchandise em dia Completo A gente está de camisetas novas do InsideCars Pessoal Pode ir lá O link está aqui embaixo Sim, o senhor está na descrição Obviamente Camiseta Cerveja Boné A gente está fazendo uns potinhos do InsideCars Não, não Gostei do logo Está muito legal O logo novo E o boné está chique também Sabe quem fez o nosso logo? Quem? Foi a Design Plural Ah, olha só que fez o meu logo também Aí, ó Justo Quem foi o mesmo Raul Nunes que fez Setor é uma aldeia, né, meu? O amor, Raul Pequenininho, né, meu? Cássio, seja muito bem-vindo, cara Pô, satisfação Prazer ter você aqui Prazer inenarrável Prazer quase sexual Quase, quase Claro Olha, eu conheço você há muitos anos É verdade O Paulo também Mas eu acho que a galera publicamente só te conhece pós-acelerados Sim Os que prestavam um pouquinho mais de atenção Lembram de você fazendo alguns frilas pra Karen Driver É, mas ninguém presta atenção em quem assina a matéria, cara É triste essa realidade É, né Mas eu gostaria, de fato, que você contasse um pouco da tua história Com, obviamente, com o jornalismo, né Mas a tua história é com o carro Sim Que é o que mais interessa pra gente aqui É a tua... Da onde veio esse teu gosto, essa tua paixão Boa Porque até onde eu sei, você não tem muito de família isso, né? Um pouco Meu padrinho, principalmente, é muito E a gente, nós somos mais ou menos da mesma geração aqui A gente pegou muito a era de ouro Eu peguei ainda o final do Nelson e o auge do Ayrton, né? Aquele ritual de domingo Você tá com 39 39 Tá, eu tô com 40, eu falo 38 Então somos exatamente da mesma geração Então a gente, aquele... Era uma coisa sagrada, né? O domingo, 9 da manhã, Fórmula 1 e tudo mais Então eu tive muito na minha família Parava-se tudo pra ver Fórmula 1 Meu pai, minha mãe, era uma coisa muito... Mas eu falo sempre sobre o meu gosto de carro, cara É que nem, mano Como é que você é gaúcho? Como é que você é gremista? Eu não sei, eu sempre fui, entendeu? Eu nunca tive um momento consciente da minha vida Em que eu não gostava de carro E isso é uma coisa que... Salão do automóvel, a gente vê muito isso, né? Não é que assim Ah, todo menino gosta de carro Mas você vê que um percentual Que eu não sei se é 10 ou 20 ou 30% Dos moleques de 6 meses, 1 ano Você leva no salão do automóvel E gruda, vibra, vidra o olho numa coisa É uma coisa de DNA mesmo Cara, você sabe que é uma... Desculpa te cortar, mas é uma coisa que eu sempre falei Porque eu venho de uma família que ninguém gosta de carro Tive poucos amigos que gostavam de carro Mas eu sempre falei que é isso O carro é um objeto inanimado, né? Que você vê uma criança... Tem uns que são bem animados, né? É, tem alguns que parecem que tem vida própria, né? Mas você vê uma criança com um carrinho Pequenininho, brincando Uma criança de 5, 6 anos Ela não sabe o que é potência Ela não sabe o que é fazer uma curva Ela não sabe nada Mas aquilo lá... Nunca sentiu uma aceleração, nada Mas é... Exatamente, aquilo lá pra ela é o mundo Ninguém explicou ainda... E assim, existe com meninas também Só que eu acho que é um percentual menor Sei lá, 20% dos meninos 2% das meninas Mas existe, é uma coisa que tá no DNA do ser humano E não sabemos porquê Então você sempre curtiu Desde pequeno Sempre, sempre O único brinquedo que eu sempre tive foi carrinho Depois, assim... Com um pouco mais de idade ali Sei lá, começa uns 8, 9 anos Começa o lance da velocidade Da bicicleta, de descer ladeira e coisa Você botava carta também na roda da bicicleta Pra fazer barulho? Cara, eu acho que... Eu já ouvi muito isso Eu acho que no sul não era muito difundido isso Acho que eu cheguei a colocar alguma vez um copo de plástico É isso Mas não era uma praxe Uma praxe O grande lance era procurar ladeira A maior descida possível Ladeira legal Você sabe que eu tinha uma casa no interior E aqui no interior de São Paulo, né? Como vocês sabem, é subida e descida, né? Não tem plano E tu? E tu? E aí tinha um helipoto Então era uma ladeira grande Era uma ladeiraça Era a maior ladeira de São Paulo E tinha um helipoto Dentro do condomínio Que em volta dele Ele era redondão Assim, em volta dele A rua subia e descia E acabava numa ladeira Que era um negócio Sei lá, brigadeiro Dito E aí tinha um amigo Dito Da rampa, né? Subia aqui E aqui Outra metade Já começava a descida Sim, aí vocês contavam Pra ver quem chegava a mais velocidade Pra quem chegava a mais velocidade Ah, é assim que acontece As grandes cagadas Isso, claro Se um caísse morria Morria Porque era sem capacete Sem nada Mas você não se arrebentou Uma vez de bicicleta? Eu me arrebentei Nesse condomínio mesmo Eu tava aprendendo A andar de bicicleta Tirei a rodinha da bicicleta Quise andar Em volta da casa do meu avô Tinha uma ladeira Ele tinha 15 anos, pessoal Isso, tinha 15 anos E começou a chover E aí meu pai Que tava andando Em bicicleta comigo Falou, vamos Vamos mais rápido Que tá começando a chover Eu comecei a pedalar Meu, eu perdi o controle Eu voei por cima da bicicleta Eu arranquei 5 dentes Nossa senhora No asfalto Tipo, cara no chão Boca no chão Caiu 5 dentes Arranquei o no asfalto E aí eu tive que ser operado Na minha cama Sorte que a gente tinha um amigo Que era cirurgião dentista Que tinha filhos da nossa idade Mais ou menos E levou uma maletinha Ele levava sempre Porque criança, né? Pode dar merda, né? Que dor, não? E ele me operou na cama Sem anestesia Legal pro canal Nossa senhora Que trau Eu tenho uma história parecida Mas o dano físico Não é tão grande Porque esse esquema Cara Eu tinha padrinho Que tinha casa em Santa Catarina E eu tinha um primo Da mesma idade Então eu ia pra casa do primo Isso aí Eu tinha 11 anos Foi verão de 93 E mano Você ligava uma vez por semana Pra casa no orelhão Era uma coisa assim Seu pai te largava lá Meus pais me largavam E dali a 60 dias A gente se fala E de fato, mano E era sensacional Como deveria ser Como sempre deveria ser A gente passou isso aí Na praia de Penha Onde fica o Beto Carreiro World Lá Tinha muitos morros E tal E eu e meu primo Exploramos todas as ladeiras As nossas respectivas Calói Cross Nossa, que delícia Calóis Crosses Calóis Calóis Crosses Qual é o plural de Calói Cross Fala as Calói Crosses É As bikes É O Veríssimo tem uma boa, né Qual é o plural de Pôr do Sol Eu nem sei Crepúsculos Você tem que evitar Sensacional E aí no último dia Aquela coisa assim Ligou no orelhão Dois dias antes E o pai falou Sábado Dez da manhã A gente tá chegando aí, né Me lembro No Santana Cinza Que meus pais tinham Aí sábado Nove da manhã Eu e meu primo Só uma pergunta Você lembra a placa Do Santana? Lembro Meu Deus Vocês são todos doentes Agora você me pegou No contrapé O Santana Verde Que a gente tinha antes Que era um Santana Quadrado 87CL Era AK-0114 Aí a gente teve esse Santana Que era um Santana GLS A família Deu uma melhorada de padrão Já da geração nova Santana Bolinha Que no Rio É conhecido como Santana Robocop Robocop Bonito E aí foi o primeiro carro De placa cinza Com três dígitos lá em casa Mas agora tá me fugindo Não tem problema Você lembrar O da placa do verde IAV Eu lembro que era IAV Mas você lembrar já O da placa Sim O da placa amarela Ainda o verde Já mostra Porque todos os convidados Que a gente teve até agora Lembram Esse defeito Todos Os caras lembram A placa do carro do pai O Fusca que a gente tinha lá em casa Era a NZ2166 O Fusca Beige Que meu pai só foi vender Quando a minha irmã tirou a carteira Porque a garagem E os carros eram enfileirados Ela tinha que manobrar o Fusca Ele não queria Que a minha irmã Tivesse que pegar o Fusca De vez em quando Aí que a gente vendeu O Fusca 79 A gente vendeu Em 97 Que foi quando a minha irmã Tirou a carteira Mas só pra concluir É Fomos fazer a despedida Da ladeira Lá na Praia da Penha É sempre E mano Aquela mesma ladeira Era uma ladeira Você caiu com 15 anos Você tem um pouquinho Muita sensibilidade Você caiu no asfalto Ele tinha muito menos Menos? Tinha tipo 4 anos de vida Ah não É que eu zoei 15 que ele tava atirando Eu tive a sorte Que eu caí na terra Era uma ladeira de terra Com pedregulho E erosão Eu me lembro que a bicicleta Só pulava 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 E aí numa dessas puladas Caiu errado E cara Basicamente Pareceu o tombo Do Mark Marques Agora Esse final de semana Porque eu caí E continuei Rolando Primeiro A inércia da bicicleta Se esgotou Da velocidade Depois continuou Simplesmente a gravidade Da descida Então eu Rodei umas 10 vezes Imagina que a minha mãe Não me via Há 60 dias Meu Deus Eles chegaram Antes de eu voltar Entendeu? A hora que eu cheguei Você tava vermelho Cara Ele parecia o final Ele parecia o final Do Duro de Matar O Bruce Willis Do Duro de Matar Faixão de Cristo Esse banho O ardor De todas as superfícies Do povo Meio trauma Da minha mãe Isso é muito ruim Hoje em dia A criançada Tá toda aí Jogando Playstation Não faz nada disso É verdade É uma baita segurança Que merda Mas eu caí Na frente da casa Que tava construindo Que era do meu avô Também Então tinha areia E pra achar os dentes Porque era tudo Dente pequenininho E aí eu fui proibido De andar na rua Eu andava em volta Da piscina Nossa Que puta ideia Pra poder cair Dentro da piscina É aí que eu comecei A descobrir O que era tangente Porque eu comecei A ir o mais próximo Da quina da piscina Que eu podia E nunca errou o limite? Lógico que errei Lógico que eu errei Como todo bom piloto Errou o limite E eu caí E enganchei meu pé Na bicicleta E não conseguia subir De novo Quase morreu afogado Então Quase morreu afogado Também Você não pode mesmo Andar de bicicleta Vamos? Chega Tirando carro Eu não me dou bem Com absolutamente nada Bom, e aí Vamos lá Eu sempre gostei Muito de bicicleta E esse ano E moto? Moto também Mas eu tomei Um dos tombos Mais feios da minha vida Esse ano agora Com 39 anos de idade Na cara Acho que 38 De bicicleta? De bicicleta Na fazenda Capoava Eu tava participando Das três horas De Capoava Com uma Specialized Elétrica Então É aquela história Perdi isso na minha vida Não soube É Corrida de bicicleta elétrica Ou não? Não, não É uma corrida de bike Ela tem assistência Ela tem assistência E tem uma categoria Para as bikes de assistência Entendi Na verdade a bike assistida Ela só te ajuda na subida Sim, sim No plano e na descida Ela na verdade é uma desvantagem Porque ela é mais pesada Mas o que que acontece? Eu que sou um ciclista Diletante Por prazer Com uma bike assistida Eu consigo Acompanhar a elite Em vários momentos Entendeu? Então Foi exatamente no meio da prova Tinha uma hora e meia de prova E eu tava vindo junto Com Um pelotão de elite Descendo ali A curva 1 da Capoava Aí desce Tem A curva pra direita Ali embaixo Desce direita E aí chegou o pelotão E São 300 bicicletas Então é Numa pista Capoava tem o que? Nem 3 km Essa extensão Não E a largura É pequena Largura pequena 5, 6 metros É Mas fica É alemã O rolê Tem sempre tráfego E aí a gente tava passando Um cara por fora O cara se assustou E veio Pra cima da gente E os caras da frente Mais experientes Conseguiram Eu tava muito deitado E eu tentei pedalar Pra sair Sabe E aí muito Como a gente faz Com o carro Com a bike assistida Ela é muito viciante Nisso Porque você dá Uma meia Bombada de pedal Ela te tira Da situação ruim Só que aí eu tava Muito inclinado E aí o pedal Pegou no chão E aí eu tomei Um high side De bicicleta Só que Bom Depois eu Cara Se eu fizer uma nudez Masculina aqui Que eu acho que ninguém Quer ver Eu tô com as marcas Até agora Porque eu relei tudo No asfalto da Capulava Se você quiser fazer Dá e bota Não Não Mas no GPS Tava 60 por hora Então E aí Você cair de moto A 60 por hora Você vai tá na pista Você vai tá com um couro Capacete full helmet A bicicleta Cara Foi tudo A luva Joguei fora O capacete joguei fora A bermuda joguei fora Você arrebentou Que loucura Bom Vamos voltar um pouco Pra tua história Com os carros Como é que Como você decidiu Ser jornalista Como é que Como é que foi Esse teu começo aí Onde foi essa cagada Eu falo pras pessoas Você quer ficar rico Ser jornalista Você tem que ser William Bonner É E vamos assim Talvez ele receba Mais como Celebridade Você estar no horário Nobre da Globo Diariamente Do que efetivamente Como jornalista Apesar do William Bonner Ser um jornalista Sou muito fã Do William Bonner Inclusive Sigo o William Bonner Aquele like lá É meu Várias vezes Mas Cara Eu falo sempre Que todo jornalista Especializado Em esporte É um atleta Frustrado Na sua respectiva Modalidade Todo cara que tá lá No Sport TV Comentando o jogo Do Flamengo e Corinthians Na verdade O que ele queria Era Tá com a 10 da seleção No Maracanã Esse era o sonho De infância De todo mundo Com exceção dos comentaristas Que eram jogadores Então eu sempre Tive esse sonho De ser piloto Mas Sou de uma família Como diz meu pai De classe média Melhorada Nunca A ideia de um dia Pedir um kart Dois tempos Pro meu pai Nunca passou pela minha cabeça Que eu sabia Que era Uma Uma violência Sim Mas Pô Teve aquele boom Do karting door Nos anos 90 93 94 Cara Era rato De karting door E tudo mais Então eu sempre quis Trabalhar com jornalismo Pra trabalhar com automobilismo Mas eu sempre também Sempre gostei muito de futebol Lá no sul É muito forte a cultura Sempre me criei No estádio olímpico Do Grêmio Então eu fiz jornalismo Pra trabalhar com esporte A minha opção 1 Era automobilismo Mas o futebol Era uma opção 2 Também bastante Atraente Tanto que eu comecei A minha carreira No futebol Na Atual Rádio Grenal Na época Rádio Pampa Trabalhei Na TV Pampa Que era A antiga Era A filiada da Record No sul E você tinha quantos anos Quando você entrou lá? 19 anos Terceiro semestre da faculdade Ah, entrou de estagiário lá Entrei de estagiário E aí com dois meses O cara Pra quem eu estagiava Foi demitido Entre outros motivos Olha como mudou o mundo Porque ele organizava O bolão de brasileirão Do departamento lá de esportes E organizar um bolão de brasileirão Em 2001 Era um baita trabalho Era Devolvia papel Planilhas e tal Não tinha Vai todo mundo lá no site Faz o link E aí ele ocupava o tempo Ocupava demais o tempo Com o bolão Foi demitido E aí Empresa de comunicação Banca do bicho Lá em Porto Alegre Empresa de comunicação regional Não tem muita estrutura Então o cara foi demitido Ah, esse moleque aí Dois meses Não fez nenhuma idiotice Muito grande Fui então Com 19 anos Eu virei produtor Do Virando a Mesa Que era o principal Programa de esporte Da casa E repórter do esporte E eu não era Obviamente o número um Do esporte Com 19 anos Mas em escala Tudo mais Férias Cara, com 19 anos Eu tava fazendo ao vivo Flash ao vivo Com o Fernando Vanucci De Campeonato Brasileiro A Record tinha os direitos De Campeonato Brasileiro Então eu fazia ponto A Record tava transmitindo Flamengo e Fluminense E tava jogando Grêmio e Corinthians Então tinha um posto Foi por um período pequeno Que a Record teve É, isso aí Certamente em 2001 Eu trabalhei em 2001 2002 Então isso é uma coisa Que muita gente não sabe Você falou Ah, você é reconhecido Você é famoso Com 19, 20 anos Eu era reconhecido Na rua em Porto Alegre Porque eu participava muito Desse programa Virando a Mesa Eu era o produtor Mas aquele Como no podcast Hoje em dia é muito comum Aquele produtor Que entra no ar toda hora E tal Às vezes Alguém tinha um imprevisto De última hora Eu participava da bancada E eu fazia reportagem No esporte Na TV Record Em Porto Alegre Fazia vivo Em rede nacional Tudo mais Então Ah, então você era Então é por isso Que você falou Então no final das contas Você era mais conhecido Porque futebol Tem muito mais abrangência Do que É É E outra Ainda mais no Rio do Sul Exato Em Porto Alegre Todo mundo é muito Grêmico Muito calorado E aí Depois disso Aí Mas O meu sonho era Ir pros Estados Unidos Trabalhar com a Fórmula Indy Cara Eu sempre fui muito mais Eu também Apaixonado pela Fórmula Indy Do que Nunca não fosse apaixonado Ainda mais nessa época 95, 96, 90 A gente cresceu Nessa área de ouro A gente cresceu com 30 brasileiros Correndo lá E mais do que o brasileiro O carro era demais As pistas eram demais A competitividade Era demais Mas a gente Coincidiu com A morte do Ayrton E a Fórmula 1 Num período meio bosta Que os brasileiros Estavam muito bem Nessa época É E cara Eu comprava Eu me lembro Tinha a revista Champ Car Eu comprava em banca De aeroporto Costava Muito Era uma coisa Tipo assim 40 reais na época Que hoje seria 120 conto Numa revista Sabe Então eu sempre Tive esse sonho E meio que Planejei isso Eu me formei Em dezembro de 2003 Em abril de 2004 Eu fui pra Nova York Fazer uma especialização Em publishing Que é Quem quer trabalhar Com revista mesmo E meu sonho Era trabalhar na Racer E a versão curta É que em dezembro De 2004 A Racer Patrocinou Meu visto de trabalho E eu fui pros Estados Unidos Que loucura E aí você ficou Trabalhando lá Na Racer Quanto tempo você ficou lá? É 2005 2006 Deu dois anos Cheios de Estados Unidos Redondinho Mas os Estados Unidos É uma história legal Você teve um carro Que foi basicamente A sua casa Então Como é que eu consegui Esse emprego da Racer Quando eu tava no Brasil Já Foi meio que o boom Da internet mesmo Pra valer de jornalismo Eu comecei a mandar Material do Brasil Justamente Porque tinha muito brasileiro Piloto brasileiro Em inglês pra eles Pra um site chamado Autoracing1.com Era um site pequenininho Mas que publicava Muita fofoca Era uma coisa pré-rede social Sabe Então a fofoca O rumor Ele tava no site Então era um site pequeno Mas que todo mundinho Da Fórmula Indy lia Tava fazendo a coisa certa Pra que as pessoas vissem É Ele não tinha abrangência Grande nenhuma Mas na indústria Ele era muito influente Entendeu? E eu comecei a mandar coisa Pra esse cara Do Brasil É E aí quando eu cheguei Nos Estados Unidos Terminei Essa minha especialização Foi um programa de verão Assim Foi oito semanas Quando terminou Eu falei pro cara Ó Tô aí né Não quer me dar um emprego O cara falou Cara O site sou eu Não tenho dinheiro Pra te dar Mas eu te credencio Pras corridas E aí eu tinha Uma grana Que era Tipo A ideia Era Durar até o fim do ano Aquela grana Nos Estados Unidos Eu comprei uma van Por oitocentos dólares E uma Dodge Caravan 93 Que beleza Sensacional Mas cara Olha que loucura Isso Isso é 2004 Uma Dodge Caravan 93 É um carro de onze anos Não era tão antigo assim Não Custava oitocentos dólares Só que era o Lemon O Lemon é o É o nosso sinistrado Aqui no Brasil né Então são carros sem garantia Ah era a Lemon mesmo Ou era um É a Lemon Lemon E Lemon Lemon pra quem não sabe Nos Estados Unidos Tem algumas regras Tem uma regra de Lemon lá É Cada estado tem a sua regra Vou dar um exemplo da Califórnia Califórnia é o seguinte Você leva um carro com defeito Pra concessionária Ele pode ser zero Você leva o carro Com defeito pra concessionária Ah Bateu o motor Os caras tem 15 dias pra arrumar Eles tem que te devolver o carro em 15 dias Se eles não te devolvem o carro em 15 dias Com o motor trocado Tipo o motor novo Ou arrumado Que seja Do jeito que a garantia da fábrica é Você por direito Pode ter um zero igual àquele Equivalente Um exemplo na Califórnia E aí aquele carro Não é comprado pela concessionária A montadora é obrigada a comprar aquilo de volta Sim Então eles são obrigados a comprar aquilo E eles podem revender aquilo como o Lemon Sim Só que aí eles vendem bem mais baixo Sim É e era um carro O carro era horrível Vou te falar uma outra coisa muito louca Que É Porque aí eu comprei essa van E comecei a ir nas corridas E na época tinha a Champ Car e a IRL Então tinha 32 corridas Era corrida todo final de semana E eu me credenciava para as duas Que tinha as duas É Às vezes tinha que optar entre uma e outra É Mas esse carro, cara Ele era um lixão o carro E eu me lembro que ele tinha Quando eu Eu tirei o banco, né Traseiro Abandonei como se fosse um corpo Na beira da estrada Morrendo de medo de um policial ver Littering 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 Mil dólares Mil dólares a multa por littering Mil dólares É E aí quando eu tirei o banco, cara Eu notei Que tinha uns cristalzinhos Brancos assim Oh, que beleza Meu Deus do céu Valia muito mais então De imaginar Na época eu não fazia ideia do que era Anos depois Quando eu comecei a ver Breaking Bad Eu falei Caralho, eu acho que o meu carro Era cheio de Crystal Math E eu não tinha recebido Seu carro era um ponto de distribuição Talvez Valia muito mais do que só Eu perdi a chance De fazer uma grana Pois é Perdi a chance também De ser preso Mas você poderia ter Olha, preso até fui Preso não Mas tive bons encontros Com a polícia nessa época Como é que você saiu Da parte de automobilismo E foi Daí como se deu O teu estado Lá nos Estados Unidos Porque aí você começou A fazer coisa para Car and Driver também Não Eu trabalhei dois anos Na Racer Exclusivo da Racer Só que a Racer Ela fazia A empresa Racer Communications Tem a revista Racer Que existe até hoje Mas nessa época Ela era da Raymarket Que era uma editora inglesa Então tinha muito cliente grande Então a gente fazia A revista Fazia a revista oficial Da Fórmula Indy Que a Fórmula Indy Contratava a Racer E nessa época Você chegou a conhecer o KK lá? Não KK Androsio? Não Eu acho que essa galera É um pouco antes Era a época de Hollywood É Fim dos anos 90 Essa época Que já estava IRL Rachado Ferava O Avalone O Fernando Avalone O Ferava sim O Ferava eu conheci Como o manager Do Thiago Medeiros Que estava na Infinity Pro Series Mas assim O único jornalista brasileiro Que eu trombava Era o Anderson Marcilli Como um assessor do Tony Sim, porque ele era assessor do Tony Mas mesmo O Anderson não estava Em todas as corridas Entendeu? A Ubo duas corridas A final em Dallas Que o Tony foi campeão O Anderson estava Entendeu? Mas não tinha A própria Band Não estava mandando gente Para as corridas mais Nessa época Foi uma época Diferente Quando era na época Do SBT Foi uma época ruim Era uma época O auge da guerra Champ Car e IRL As duas categorias Estavam meio Meia bomba Foi meio Quando eles começaram A se fundir de volta Eles se fundem em 2008 É um pouco depois Então Mas eles já estavam Já estavam Já estava merging Não, não Ao contrário Estava no auge da guerra Justamente Mas assim Estava um cenário Que era ruim A ponto de que Dali a três anos Eles se convenceram Que era melhor Acabar com a guerra Entendeu? Não tinha Cara Corridas assim Público Casa cheia Era Long Beach Na Champ Car Na kart Sim Long Beach Sempre foi Indy 500 Ainda o Texas O Texas ainda era forte Na IRL Mas a IRL Mas a IRL Era só o Val Os primeiros mistos Da IRL Eu estava na Racer Foram em 2005 ou 2006 2004 Que é esse ano Era sempre Seto Vals 2004 foi Tony Stewart Campeão? Não, Tony Tony Cananã Em Dallas Bom, e aí Como é que você foi Parar na Karen Driver? Você fez algumas Algumas matérias Para eles lá também Não, então Aí quando eu saí Da Racer Eu fui fazendo Muito relacionamento Lá, né? Só que quando você é funcionário De uma revista Você é exclusivo Daquela revista, né? Quando eu Decidi voltar para o Brasil Porque Entre outras coisas Eu tinha feito Uma relação legal Com a Red Bull O pessoal da Red Bull Lá me indicou Para a Red Bull Brasil Que estava começando A entrar forte No automobilismo Meio que abriu Esse espectro De eu poder colaborar Para outras revistas E o Jim Hall Era o editor O sub-editor Era o editor mesmo, né? Sim, sim O chefe de redação No Brasil Tinha o editor-in-chief Que era o Peter Um cara clássico Cabelo branco Fugiu o nome dele agora Eu não lembro Eu só lembro do Jim Hall O Jim Hall Era o editor Da Road & Track Que é a revista Irmã da Karen Driver Americana Sim Na época era, né? Hoje em dia Acho que estão em casas diferentes Não, são, são Ainda estão na mesma casa? São aí E a Road & Track Isso é uma dicotomia Muito legal Que acho que no Brasil Não sei se a galera Tinha essa percepção Mas a Karen Driver Sempre foi a revista Da indústria mesmo Ali, tá em Detroit, né? Tá em Michigan Em Ann Arbor do lado E é a maior revista A revista que as montadoras Mais olham O lançamento e tal Mas a revista de cultura automotiva Era a Road & Track Que é na Califórnia A origem da Road & Track É os caras que voltaram da guerra E compraram os primeiros MGs Nas Canyon Road da Califórnia Então o lance do carro Como So-called É O carro como uma fonte de prazer Tá na origem Tá na gênese Da Road & Track Até por isso A Road & Track Sempre tratou de competição Sempre teve features De competição De racing mesmo Que a Karen Driver Nunca levou muito Só que, cara Putz Hoje a gente pode falar, né? O automobilismo Ele é Ainda E a gente espera Cada vez menos Mas Historicamente Principalmente nessa fotografia Dos Estados Unidos Dessa época É um esporte de homem branco velho Então Apareceu um cara Lá nos Estados Unidos A gente é o que? Latino, né? Apareceu um moleque latino De 23 anos Falando de automobilismo Gerou um certo buzz Ali na Então o Jim Hall Ele quis dar uma 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 chance Mais do que uma chance Ele quis Um destaque Uma rejuvenescida, né? Ele quis trazer Fazer um olhar fresh Para a Road & Track Então eu comecei A fazer muitas coisas De competição Para a Road & Track E depois também Para a Cycle World, né? Que é a revista E aí eles pagavam em Freela? E aí Freela Aí eu virei Eu tive durante Uns seis meses Em 2006 Que é entre eu voltar Para o Brasil E realmente começar A bater cartão Na Red Bull Eu tive uma vida De sonho, cara O meu livro Movido a Gasolina Compre Procure aí Movido a Gasolina Livro Movido a Gasolina Livro de Cássio Cortes Ou melhor ainda Vou facilitar a sua vida Vai em pingback.com Barra Cássio Cortes Pague R$9,90 por mês Que você vai ter Um capítulo Por semana Do meu livro Ó Que maravilha O meu livro Ele vem muito Desses seis meses aí Que eu virei Meio que um Um Hunter Thompson Um writer at large Um repórter A solta Fazendo muito Freela Para várias publicações Brasileiras também Comecei a escrever Para Quatro Rodas aqui Depois para Carin Driver Brasil Aqui Que a Carin Driver Brasil Surge só em 2007 Foi quando Eu te conheci Eu te conheci em 2007 É Mas eu comecei A colaborar Para a Carin Driver Brasil Quando ela surge Justamente porque Eu era colaborador Da Road and Track Americana Já em 2006 2005? Não, 2006 nos Estados Unidos Então 2006 Foi logo que você Entrou Começou na Red Bull Foi outubro de 2006 Foi isso aí Foi isso aí Porque eu entrei Na faculdade Com o Thiago Mendonça Nosso amigo Que foi quem nos apresentou Em 2005 Eu entrei com ele Na faculdade em 2005 E... E eu lembro que Eu logo conheci você É Porque acho que Foi numa FIAC Alguma coisa assim As primeiras FIACs Talvez Já existia FIAC Já A FIAC é bem antes Inclusive É mesmo A FIAC Para quem não sabe É a Federação Internacional Dos Andadores de Cart Só tem jornalistas Frustrados Como Caramba Eu achava que era depois Não A FIAC Ela fez 2003 Acho Eu acho Eu vou te dizer Uma passagem da FIAC Olha Essa história Eu não lembro Há bastante tempo Que aí eu me mudei Para os Estados Unidos No meio de 2004 Fazer essa Foi fim de maio Você morava em Porto Alegre ainda Morava em Porto Alegre E foi para os Estados Unidos direto E aí Poucos dias Cara Eu ia para os Estados Unidos Numa quarta-feira O final de semana anterior Foi uma Stock Car Em Tarumã E E eu me credenciei Por esse site americano Que eu escrevia Porque nessa época Estava Boézel Christian Fittipaldi Ayrton Daré Tinha vários nomes Que tinham uma relação Com a Indy Com a Indy E aí eu fui fazer Uma matéria Ficou bem legal Uma matéria longa Era The Boys from Brazil O nome da Que era o título De um filme E aí estou lá Na sala de imprensa De Tarumã E vejo Que um cartaz Na Na parede Ah, corrida de cartas Dos jornalistas e tal E aí eu Quem tinha pregado? Rodrigo França? Um cara com uma camisa Da Golden Cross E óculos Aí, mano Fui lá Só que o seguinte Eu era de lá, né Então Corrida de indoor Em Tarumã Com essa galera aí Que existia O Mundial de FIAC Isso eu fui saber Muito depois Que eram todas as etapas Do Mundial Eram em São Paulo Existia O Brasileiro de FIAC É que nem a World Series Do Baseball Do Baseball Só é nos Estados Unidos E existia o Brasileiro de FIAC Que ia junto Com o Círculo da Stock Então, tipo Corria em Tarumã Corria em Brasília Eram dois campeonatos Separados E aí fui lá Corri o Brasileiro de FIAC E ganhei Com um caminhão na frente Porque eu acho que Ninguém nunca tinha corrido Em Tarumã E eu já tinha corrido várias vezes E aí o França Me desclassificou Porque O Rodrigo França É que tinha sido bem A época Daquela controvérsia Do Nelsinho Na Fórmula 3 Brasileira Te lembra que teve O treino extra Com o Paralama Seria um protótipo Se não era Então ele falou Que eu tinha feito Treinos ilegais Antes E me desclassificou Então Eu estreei No Brasileiro de FIAC Com o Vitória E cara Dois anos depois Eu voltei pro Brasil Só que tanta coisa Tinha passado na minha vida Quando eu revi o França Você nem lembrava dele Eu não tinha Eu não fiz a conexão Que era o mesmo cara De offens Que me desclassificado Se eu tivesse brigado Com isso E ele chegou Na sala de pesquisa Não, você ganhou Tipo E aí Ele que me reconheceu Que maluquice Que louco Bom Tem uma história interessante Com você testando o carro O primeiro carro Que você testou Lá nos Estados Unidos Tem uma história muito boa Pode contar A gente tá aqui pra isso Grandes cagadas Fazem Eu acho que faz parte Do Nosso caráter Não Foi o dia que eu descobri Esse velho ditado Que a galera Do jornalismo Automotivo Do setor Nos Estados Unidos Fala Qual é a diferença Entre o jornalista Automotivo E o pastor alemão Conhece essa? Não Se o pastor alemão Fizer cocô Dentro de um carro De imprensa Ele vai ficar chateado O jornalista Nem chateado Vai ficar Porque Eu peguei um Sion TC Supercharged Tinha saído O carro de 200 cavalos Quando a gente começou A fazer Isso foi uma coisa Muito legal Eu convenci O Sion TC O Sion é aquele Coupézinho Coupézinho Duas portas Duas portas Ele usava mais ou menos A plataforma do Corolla Eu acho Acho que sim E era um motor 1.8 De Corolla Com supercharger É, 200 cavalos Tinha, eu lembro da potência Ele era mais ou menos O que é a Lotus Elise É verdade O motor dianteiro É, mas o motor É, mas o motor é mecânico É, e a Sion Tava, era marca de juventude Da Toyota E tal Então é essa mesma coisa É, a idade média Pô, essa semana agora Isso aqui vai ao ar mais adiante Mas essa semana Morreu o Robin Miller Um dos meus grandes ídolos Um cara que eu tive o privilégio de trabalhar Mas o Robin Miller morreu agora com 71 anos É novo, né? Bem novo É, mas eu quero dizer que tipo Em 2006, 15 anos atrás Ele tinha seus 55 Então a sala de imprensa da Indy Era o Robin Miller Era o David Phillips Sim Era a Jeff Olson Eram todos caras de 45 pra cima E eu ali com 20 e poucos, né? Então Isso a gente pôde ver muito Quando teve Indy no Brasil, né? Porque a gente não tem muito essa noção Lá de fora A gente aqui Com essa sala de imprensa do Brasil Da Stock e tal É muito diferente Tem muita variação Tem gente mais nova Até porque o jornalismo no Brasil É essa coisa de ir pra rua É um pouco Quando você vai crescendo Na carreira jornalística Você vai saindo da linha de frente Total Então o moleque que tá indo pra rua Tá indo lá, indo atrás do piloto Tende a ser o cara mais de entrada Mais jovem, né? E lá não, cara Lá quando a Indy veio pro Brasil Eu fiquei um pouco assustado, cara Porque você olhava assim Era só os tiozão Você falava Meu Como assim? E eu tava Só aquele tiozão Naquele de bermuda caque Meio no meio da canela Camisa xadrez Isso E com o chapéu do Indiana Jones Você fala Mas Porque eu Primeira Indy que teve aqui Eu trabalhava na Reunion Eu fiz assessoria de imprensa Eu trabalhei na equipe lá Aliás, que evento sensacional que era, né? Nossa, era demais, velho Essa semana, aliás O Thiago Mendonça me mandou uma foto Que tô eu, a Dani Nathalie Cicone O Bruno Que trabalha lá na coisa E o Cadu A gente atrás da grade Todo mundo botava assim Atrás de um portão E alguém tirou essa foto Acho que o Miguel deve ter tirado E era O evento era sensacional Mas era isso A gente assustava Porque a gente era muito molecada Na sala de imprensa Perto daqueles caras, né? Então era muito diferente E é isso que ele tá falando É uma coisa que choca os caras Até quando você chega novão lá Os caras deviam olhar pra você E falar, que esse gringo aí, mano? É Mas aí Os caras da Sion me contataram E a gente tava começando Essa parte de automotivo No Speed Channel, né? O Speed Channel Era um canal de automobilismo Da Fox A gente teve um pouquinho aqui, né? Muito pouco Muito pouco Que infelizmente sem Sem nenhum respaldo É, a gente só reproduziu o sinal O Speed Channel dos Estados Unidos Na verdade até teve o Curva do S Lá, do Roberto Figueroa Sim, sim Ele ainda existe, esse canal Ainda existe em YouTube e tal Mas não é mais Mas era durante um período Foi uma potência Tanto que a Fox Contratava a Racer Pra gerar o conteúdo de monoposto Porque o Speed era da Fox Aquela coisa, a NASCAR O que a gente fazia no site? Fórmula 1 e Fórmula Indy O conteúdo de NASCAR Eram eles mesmos que faziam, entendeu? Eles tinham que contratar A Racer na Califórnia Porque eles não sabiam Lhufas de monoposto, né? Cara, você que maluco, né? Mas aí o assessor da Sion me ligou Pô, eu vi que vocês começaram aí Com automotivo no Speed, né? O Speed tinha muita audiência Como site na época Pô, a gente tá lançando o carro Ah, beleza, vou fazer Aí eles mandaram o Sion TC Já com o compressor Era, eles estavam lançando E com aqueles kitzinhos Tinha o para-choque Aquelas coisas Que era tudo opcional, né? É É porque o Sion TC Só pra eu explicar pra galera O Sion TC era como se usava A plataforma do Corolla Era um carrinho cupê Que era A Sion era uma marca pra adolescente Voltado pra universitário, basicamente Era pra ser o primeiro carro Então eram só carros pequenos, baratos Então Eles todos eram muito personalizáveis Então você tinha o carro básico Mas você tinha trocentos mil acessórios de fábrica Inclusive o compressor O compressor era um acessório Você comprava separado Então ao invés dele ter os 140 cavalos 130 aí Coisa que tinha o Corolla Ele passava pra 200 Sim Com o compressor Mas você instalava na concessionária Era extremamente customizável Era aquela coisa Seja jovem E mostra que sua personalidade Sim Tudo você O Sion que realmente fez algum sucesso XB Foi o XB Que era o cachotinho lá Mas enfim Que era tipo um carro americano Não tem Um carro japonês Que era aqueles bem quadradinhos É um K-Car grande Tipo um K-Car Só que maior Mas aí fui Subi pras Canyon Roads Ali da Califórnia Que a gente usava E Você lembra qual era? Ah, são tantas ali Você tem um É, porque tem umas Que são bem clássicas É, a mais clássica Que a galera conhece Mulholland Que eu até Mulholland não dá pra você gravar Mulholland é muito Dentro de Los Angeles Sempre tem trânsito Se você quiser gravar em Mulholland Você tem que ir às 5 da manhã De um sábado Entendeu? É lindo Mas é inviável É O que a galera conhece Que até É um capítulo do meu livro Que eu chamei de Estrada dos Anjos Que é Angelis Crest Highway Sim Só que Angelis Crest Highway Na verdade é um complexo Tem a Angelis Crest Highway Mas é a Angelis National Forest Sim Então você não precisa Estar só na Angelis Crest Highway Ela tem várias Várias tributárias Como se fosse um rio Sim E aí Só pra galera se situar Ele fica bem num triângulo Meio na divisa Entre Malibu Los Angeles E E aquela parte de Hollywood Que vai pro outro lado Pra baixo do vale É É lacanhada Que chama A cidade Mas é bem Longe de Mulholland Mulholland tá No extremo oeste Ali de Malibu E isso é Grosso modo Uns Já mais perto de Carmarilho Lá É pra dentro Uns 50km pro leste E você chega nessa cordilheira E aí você levou Você levou o carro pra lá E aí que eu tô falando Tem um monte de Subestradas E mano Você jovem Ali Invencível E É uma época que não tem GPS Não tem nada É bem mais difícil o rolê Isso é uma coisa que Cara Eu vou te dizer Quando eu me mudei pra lá Me chamou atenção A questão de sinal de celular No Brasil Em 2005 Era melhor que lá Sim Você saiu um pouquinho da cidade E não pegava mais celular Então você ficava totalmente incomunicável Eu fui subindo Subindo empolgado Tomava aqueles Dois ou três Starbucks Antes também Pra vir ali E a estrada começou a subir Subir, subir, subir Começou a rarear O asfalto Virou meio que um concreto Meio quebrado Depois virou meio que um cascalho E eu continuei Pé embaixo Daqui a pouco O cascalho sumiu E virou uma valeta E depois o piso Começava de novo Entendeu Então o carro Não é que ele saltou Mas ele andou em linha reta Caiu um pouquinho É E o ponto seguinte Era um pouquinho mais alto E foi exatamente o suficiente Pra pegar o para-choque E arrancar o para-choque inteiro Por baixo Então eu passei por cima Do para-choque E vi horrorizado Cara, esse é o primeiro carro De rua de teste Do negócio que Eu tenho 22, 23 anos Meu Deus do céu Um negócio que eu levei Assim Horas pra convencer A chefia lá Que era legal de fazer Um negócio de automotivo No speed e tal Arrancou o para-choque Eu vi no retrovisor O para-choque subindo Sabe? Porque quando A roda traseira passou Ele deu uma subida E cara, eu pensei Nossa, acabou a minha carreira Acabou Vou ser deportado Tipo Peguei o para-choque Botei no porta-mala Volta o cão arrependido Com o rabo entre as pernas Totalmente assim Down, down, down Aí cheguei na segunda Devolvi o carro Lá na saia Pensando que nunca mais Fiz a matéria Expliquei pra chefia E tal Dois, três dias depois A matéria foi ao ar O assessor ligou Nossa, demais a matéria Valeu demais Eu entendi que Cara Um para-choque De sair um TC Pra Toyota Nos Estados Unidos É o equivalente A um Um O anelzinho ali Que abre a lata De Red Bull Pra Red Bull Entendeu? Não é nada 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 E acabou dando certo Sim Nossa, inclusive com a Toyota Eu fiz muita coisa Cara Toxota Toxota Eu fiz muito frila Pra Toyota Eu fiz coisas muito legais Pra Toyota Nessa época E um pouco depois Que eu Eu fiz o A tentativa de recorde De Laguna Seca Com o Fórmula 1 Com o Zonta O site da Toyota Nos Estados Unidos Criou um blog Do Zonta Só quem escreveu O blog do Zonta Era eu Então eu conheci o Zonta Lá em 2006 Eu fiz uma das coisas mais legais Que tá no livro também Eu fiz Barra Mil Com a equipe de fábrica Da Toyota Nossa, animal Que quando Tinha recém sido lançado O FJ Cruiser Eles prepararam o FJ Pra Barra Mil E eu Entrei Ilegal no México Eu tinha visto de trabalho Nos Estados Unidos E não consegui o visto De turista pro México Que na época Tava exigindo E agora Vai voltar a exigir Porque a quantidade De brasileiro Que tá indo Pro México agora Tentando entrar Nos Estados Unidos Tá gigante Daqui a pouco Eles vão fazer um muro Então eu Eu cruzei a fronteira Dos Estados Unidos pro México Na Compartimento de carga Do caminhão Da equipe Sou o único Sou o único cara Na história Que entrou ilegal Dos Estados Unidos pro México É isso que eu ia falar Ele fez o caminho inverso Eu tinha visto trabalho Nos Estados Unidos Cara Não é possível Eu acho que o pessoal Da fronteira Deve ter visto você lá Falaram Ah deixa Não, não Ninguém viu Ninguém viu Negaram o meu visto no Brasil Porque o México Começou aqui Foi por causa da novela América América Sim Começou a ter um influxo gigante De brasileiro Indo pro México Pra entrar nos Estados Unidos Como tá acontecendo agora E aí do dia pra noite O México Que nunca tinha exigido O visto de turista Pra brasileiro Passou a exigir Por causa desse fluxo Só que O que que eles pegaram O México é um Brasil Piorado né galera É Deram um CTRL-C CTRL-V Na exigência Do visto americano Só que Vai aqui no consulado Estados Unidos Na Henri Dunant Ali É uma fortaleza Cara Tem 350 funcionários Tem mais poder computacional Do que Enfim Não E você bota a tua digital lá Ele já sabe exatamente Inclusive O que você comeu ontem Exato O México passou a exigir A mesma coisa E continuou lá Com o Juan E o José Numa casa Aqui no jardim Não Com carimbo E coisa E por que que você teve Que pegar o visto daqui Porque eu tava Eu tinha voltado Foi esse período Que eu tava Foi fim de 2006 isso Eu entrei na Red Bull Em outubro de 2006 Já com Olha Tem um job fechado Com a Toyota Em novembro Eu vou passar Dez dias Na Califórnia E no México Caraca Tava Pra você conseguir o visto De turista no México Nessa época Você tinha que dormir A galera ia 3 da manhã Pra calçada No consulado Ali nos jardins É Jardim Europa Eu me lembro Eu me lembro de passar Passava lá Com o caminho Pro trabalho Nisso nessa época E aí Uma das exigências Que o consulado americano Exigia E que portanto O México passou a exigir Era os 3 últimos Contra-cheques Só que eu tava Um mês na Red Bull Brasil Eu não tinha 3 contra-cheques Eu tinha 1 contra-cheque Por causa disso Meu visto foi negado Só que eu tava Com o job fechado Já cara Aí eu falei Cara vou Porque o vou Era pra Los Angeles Eu encontrar a equipe Em Los Angeles E descer E lá a gente descobre A gente vai ver O que vai acontecer Aí pá Tem histórias Não muito republicanas Aí dessa Dessa jornada Mas isso tá no livro Entendi Eu ia perguntar Passar pro México Até que a gente entende E voltar Mas voltar pros Estados Unidos Tipo Foi de boa? Não, não Eu não voltei pros Estados Unidos Ah, você viu A Barra Mil É Do início A Barra Califórnia É aquela tripinha Do México A Barra Mil É do início De cima pra baixo É aquela tripinha inteira Então termina lá Em Cabo San Lucas E aí de Cabo San Lucas Eu ia voar de volta Pro Brasil Na hora de voar de volta Quando eu cheguei No aeroporto Caralho Cadê o seu papel De imigração Do México? Fala, eu perdi Eu falei Não tenho Não minera Então você não pode embarcar Eu falei Não, não Aí se eu tiver ilegal No México O que você tem que fazer? Você tem que me deportar Pro Brasil Então me põe Nessa merda Você não pode Exato Você não pode me proibir De sair do seu país Você pode me proibir De entrar De sair não Aí Entrei no avião Eu fui embora E desde então Nunca mais voltou pro México Já voltei várias vezes Até porque O México Deixou de exigir visto Alguns anos depois Deixou de exigir visto Aí como ele deixou de exigir visto O caso consegue entrar lá agora Que loucura Cara Tem poucos países Mais bagunçados Que o Brasil O México é um deles Aí você veio pra Red Bull Pra fazer o que exatamente? A Red Bull Tava entrando Na Stock Na Stock Car A minha primeira A primeira não A minha segunda entrevista Na Red Bull Quando tipo Você passa por uma primeira entrevista As pessoas Ah gostamos E tal Na segunda entrevista Quando é uma área nova A área de Motorsport Tava sendo implementada Já se abre um pouco De Ó A gente tá pensando Fazer isso aqui Por isso que a gente Quer um cara como você E tal E aí eu recebi Um calhamaço Que era o projeto Que tinha muito dedo Da Reunion Tava junto com a Red Bull Nesse momento Cara Geraldo Rodrigues Gui Schaeffer O Fernando Giulianelli Todos os caras Que eu conheci nessa época Eu trabalhei com todos eles Ainda na Indy Nessa época Eles ainda estavam São Caras São Referências No marketing Do automobilismo No Brasil E o projeto Chamava TV SC RTB Só dizia isso Que era O código Era Toro Vermelho Stock Car Racing Team Brasil Era o código E aí me apresentaram O projeto E tudo mais E aí era o Verorce E? O Verorce Já assinado No fim de 2006 E aí a gente fez Um shootout Pouca gente sabe disso Inclusive Nunca foi divulgado Foi Daniel Serra Júlio Campos E Agora Serei traído Mas acho que Rodrigo Esperafico Não me lembro se Rodrigo Ou Ricardo Esperafico Mas aí já entrou Daniel Então A gente avaliou os três E escolheu o Daniel Foi A final da Stock Car De 2006 Que foi aquela Que o Kaká E o Uber Enroscaram O Uber já é de Boné Red Bull Ainda no carro Do Amir Mas já é de Boné Red Bull Foi num domingo E na segunda Teve um Open Test E Naquela época A Stock Car Era mais de 40 carros Tanto tinha Pré-classificação Tudo mais E o Daniel Foi P1 Overall Nesse teste Vindo de um vice Na Na Light Aquele ano O título A Stock Light Foi uma baita temporada Aquele ano E foi uma disputa Até o fim Entre o Marquinhos Gomes E o Daniel Serra E o Marquinhos Já estava assinado Com a Medley Para o ano seguinte Ah sim E aí no ano seguinte Ele disputou o título Com Com Mufata Não não O ano seguinte É 2007 Que O Kaká É campeão De Ouro Pharma O Marquinhos Não O Mufata É campeão 2003 O Pedro Gomes Discutou o título Com o Mufata 2003 Confundi o Gomes E aí você Começou a trabalhar Nesse projeto Mas como Assessor de imprensa Mesmo É na verdade Nem existia A área de marketing Então era Uma coisa bem 360 De marketing Comunicação Enfim A Red Bull 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 Bem menor Quando eu entrei A Red Bull Em 2006 Cara O marketing Todo da Red Bull Brasil Todas as áreas Eram 13 pessoas 13 Hoje Você tem ideia De quanto são? No Brasil Inteiro Contando as regionais 60 Eu ia chutar Talvez 100 É coisa pra caramba É bem o começo A implementação É uma empresa Que nessa época Começou a investir Muito em marketing Sim Em marketing Sempre investiu Foi um momento Em que A Red Bull Brasil Eu peguei Na verdade Eu peguei A minha Sorte cronológica Foi muito grande Porque eu peguei Nos Estados Unidos O momento Em que a Red Bull Estados Unidos Começa a investir Forte em automobilismo Eles fazem o Team Red Bull Na Nasca As etapas De MotoGP Era Red Bull E o Wesley Grand Prix E tal Laguna Seca Os dois Mas o de Laguna Seca Foi aí que eu fiquei Realmente amigo Da galera da Red Bull Eles fecharam a casa Em Laguna Seca E chamaram a galera Ah, vem aí Cobrir a etapa E fica no Trão de semana na casa Aí que eu Gerei realmente A relação pessoal Com o pessoal lá Porque tinha Indianápolis E Laguna Seca E Laguna Seca E aí Essa época 2006 Para 2007 É quando o Motorsport Vem forte A Red Bull Ela sempre O Matejits Que é o criador É um gênio É um cara Que estava Trinta anos Na frente E As duas premissas Originais Que fizeram Uma bebida Energética Que não tem nada De mais Na verdade Como produto Apesar de ser O meu energético Favorito Mas o energético Em si Não tem nada De mais Tem a funcionalidade Ali Mas se você Tomar um café Um Centrum E uma Coca-Cola Dá o mesmo efeito Mas ele foi Desde o início Ele investiu Trinta por cento Do faturamento Em marketing Sempre foi um Dos pilares Da empresa E Ele não Comprou mídia Ele falou Eu vou comprar O mínimo Dos mínimos de mídia A única mídia Que a Red Bull Compre Isso estou falando Hoje em dia Já é bem diferente Estou falando Da Do que Da estratégia Que fez a Red Bull Virar a Red Bull Estratégia inicial É Que durou muitos E muitos anos A única mídia Que a Red Bull Compra É o Cartoon O Red Bull De asa Porque Permite mostrar Outros valores Da marca O lado mais cerebral O lado mais fã Mas a parte de esporte A coisa que realmente Torna aspiracional Sempre foi Vamos fazer O negócio foda E gerar Mídia espontânea Em cima disso Que é o que Todas as empresas Fazem Há 10 anos Só que a Red Bull Está fazendo isso Há 30 anos Exato E o que todas As empresas Começaram a fazer Há 5 ou 6 ou 7 A Red Bull Está fazendo Há 15 É Vou ter os meus Canais próprios E você Minha própria mídia Que foi o Red Bull Media House E que foi um negócio Que foi um negócio Que eu estava Na incepção Aqui no Brasil Red Bull TV O jornal Revista Tudo A própria forma De você se comunicar Nas redes sociais Você ser um Um broadcast De conteúdo E não de produto Nas redes sociais Isso tudo A Red Bull Sempre teve na frente Ela usou Ela usou o influenciador Muito antes De a gente Pensar Os influenciadores Da Red Bull Eram analógicos É Total Muito antes De existir Influenciador digital É muito louco A Red Bull Eu já tinha influenciador E aí Você ficou na Red Bull Até 2012 13? Não Até Eu saio da Red Bull Para montar o Acelerados Até que ano Você ficou na Red Bull? Eu saio da Red Bull Em março De 2014 E meu primeiro dia De trabalho No Acelerados É primeiro de maio De 2014 Que não era O Acelerados ainda Na verdade Viria a ser O Acelerados Na verdade Eu estava há 8 anos Na Red Bull E muito Agora é legal A oportunidade Do formato longo É isso Vocês entenderam Todo o meu histórico Aqui Eu estava sempre Do lado de lá Do balcão Como repórter De TV Em Porto Alegre Depois como Repórter Da principal revista De automobilismo Estados Unidos Então o meu período De Red Bull Foi sensacional Mas não é o que A gente meio que Nasceu para fazer Como jornalista Eu estava querendo voltar E eu decidi Em outubro De 2013 Que eu ia sair Da Red Bull Em fevereiro De 2014 Quando Encerrasse Encerrar aquele ano Entregar aquele ano Ia pegar o bônus Que empresa de bebida É sempre bom Importante Importantíssimo E aí eu ia ter Uma gordura Financeira Uma oportunidade De pela primeira vez Em muito tempo Pensar realmente O que eu queria fazer Porque a vida É uma coisa Que você vai recebendo As cartas E meio que jogando Com as cartas Que você tem Quando você tem A gente começou Essa conversa aqui Com 15 anos Correndo de kart Mano Eu quero ser o cara Que vai cobrir Fórmula Indie Você sonha alto Depois a vida Vai ficando pragmática E você para de sonhar Você vai pegando As cartas E jogando Pegando as cartas E jogando Ali eu me dei conta Que opa Já fiz quase tudo Que eu realmente Queria ter feito Estou numa situação Financeira Que Continua sendo Uma classe média Melhorada Como diz meu pai Mas que Eu vou ter uma Oportunidade De ter um respiro De trabalhar 6 meses 1 ano Para tentar fazer Algo que seja Exatamente o que Eu quero fazer Foi nessa época Que você me ligou E falou assim Cara, quero conversar Com você Exato Você já estava Com a oficina motor Sim, já estava E aí você me ligou E a gente foi lá no hangar Fomos lá no hangar E eu queria muito entender Como a salsicha é feita Como é que estava O que vocês estavam fazendo E aí nessa época Eu me lembro de uma frase Que eu falei para ele E a frase que eu falei E a frase que eu falei para ele Nesse momento foi Se eu fosse começar hoje Eu não ia atrás de TV Eu ia começar no YouTube É verdade É Tá aí E aí foi uma As coisas As coisas ruins Eu falo sempre, né Vamos falar de política Como é que um imbecil Como Jair Bolsonaro Vai presidente do Brasil É um acidente aéreo É uma sequência Para um avião cair Não é uma coisa Sim, claro Tem que acontecer uma sequência De coisas ruins Para aquele Um fato tão ruim Acontecer As coisas boas também Muitas vezes É uma sucessão De coisas Que se sucedem Com perdão da redundância E você chega lá É Eu decidi em outubro de 2013 Que eu queria trazer O Top Gear para o Brasil E eu comecei a trabalhar Nessa direção Eu comecei a plantar Muitas sementes Em várias direções É Para tentar viabilizar isso Eu até falo isso No meu livro Então eu vou falar É extremamente constrangedor Falar isso em voz alta Mas eu estava voltando Da Praia do Rosa Carro alugado ali Já tinha tomado a decisão Que eu ia sair da Red Bull E estava meio apavorado Com essa coisa Mano, agora Caramba Você pode fazer O que você quiser Pela primeira vez Em 15 anos Você pode Sonhar o sonho inteiro E não pegar as cartas E jogar, né E eu falei Caramba Eu quero ser o Jeremy Clarkson Brasileiro Eu me olhei no espelho E o retrovisor do carro E eu me vi falando isso Eu falei Nossa Dá vergonha, né Porque eu não virei O Jeremy Clarkson Brasileiro Até porque a minha barriga Continua bem melhor Bem menor Mas eu queria trazer O Top Gear para o Brasil E eu fiz Uma série de projetos Eu plantei sementes Ali nesse fim de 2013 Início de 2014 Cheguei a falar com a BBC Através do Luiz de Cannes Cara Sim Eu tinha relação com o Luiz de Cannes De Red Bull Tudo mais Apesar do Luiz de Cannes Aliás, um abraço Na época era TNT Ele se animou com a ideia E tal E ele conseguiu um contato Na BBC, cara E a gente descobriu Custava 750 mil libras Licenciar A marca Top Gear Para o Brasil Cara, isso é muito louco, né É engraçado assim Isso é uma coisa que eu ia falar Um pouco mais pra frente Mas os nossos caminhos Sempre se Sempre foram Cara, fazer o Top Gear brasileiro É o sonho de Esses dias o Barata Gravou comigo lá o podcast Era o sonho de todos nós, cara Todo mundo tentou de alguma forma A oficina motor Foi uma tentativa Todo mundo tentou fazer Dentro da nossa realidade É muito louco, né Na época do World of Wheels Na época do World of Wheels Foi quando a gente se conheceu Quando eu pelo menos te conheci A gente fazia já o World of Wheels 2009 Eu fui atrás Para trazer o Top Gear para o Brasil Falei até com o Ico O Luiz Fernando Ramos Na época Descrevia para o BBC E tal E foi obviamente Uma tentativa extremamente frustrada Até porque A 750 mil pounds Com a Libra Hoje deve estar 8 pounds Mas sempre foi 5, 6 contos Mano Faz o World of Wheels Exato Se não é motor fácil Acelerado Com um quinto do preço É Por ano Nunca vai Mas enfim Então Tive esses projetos com o Kanye A gente chegou a fazer um piloto Bem legal Do que seria um programa de carro Eu Comecei uma série no Discovery Com o Cacá Bueno Que foi o sonho do Mundial Uma série muito legal Que foi uma criação Conjunta minha e do Cacá Que eu fazia direção e roteiro E a gente fez os bastidores Seis episódios Eu lembro disso No Mundial de GT Infelizmente a equipe acabou Então a série também Acabou junto com a equipe Era a equipe BMW Team Brasil Isso Do Ré Do Z4 Do Z4 Do Z4 GT3 Quem corria com o Cacá Era o Jimenez E o outro carro Era o Nelsinho Piquet E o Valdendo Brito Isso Só São 4 pilotinhos mais ou menos E vou te falar Você pega os caras Que estavam andando naquele ano Era René Rast Laurent Vontour Maximilian Buc Todos os caras Que hoje são O Cesar Ramos também estava Estava junto Mas eu digo Os caras que ganhavam deles São hoje os tops de linha De GT e DTM Aliás a DTM virou a GT É E Fizemos o piloto Do Car and Driver TV Que foi um outro projeto Que Nasceu e morreu Mas chegou aí ao ar No Bande Esportes Alguns anos depois É Não me lembro Que aí tinha o Bola Não era? O Bola do Pânico Sim É Tive o privilégio Cara De gravar na Pagani Ah Isso eu me lembro Era Diogo Quem era? Era Diogo Vilela? Diogo Vilela Era um Não Diogo Vilela é o ator É Rogério Vilela Comediante Comediante Diogo Vilela Era o Rogério Vilela Você E foi mais alguém Era o Bola Cara Foi um Não Mas que foi lá pra Pagani É Eu e o Vilela Só os dois Só Eu me lembro disso É Você tinha dito Inclusive que você fez Via consulado Não foi? Alguma coisa assim Não O programa teve apoio Do Seria sei lá Secretaria de Turismo Da Emília Romanha Que é essa região Da Itália Onde está Lamborghini Que é maravilhosa É o melhor lugar do mundo É Sem ser a Califórnia Pra quem gosta de carro Exato E talvez o Japão Eu colocaria nessa conta aí também É Tudo bem que a Alemanha Também é um centro Mas é que ali Eles estão muito concentrados Exato Não A Alemanha A Alemanha é um país Ali é uma região É curtinho Você vê tudo Estamos falando de Lamborghini Ferrari Pagani Maserati E Alfa Romeo Talvez Alfa Romeo é um pouco mais distante Mas essas todas estão Em um raio de uma hora Estão todas essas que você falou É Então Estava plantando essas sementes todas Tentando viabilizar alguma coisa Ou várias coisas E nisso Ainda batendo cartão na Red Bull Em janeiro Me foi apresentada a ideia Da NWB Que tinha os mesmos investidores Do Porta dos Fundos Por trás Mas quem teve a ideia Foi a NWB? Não Vamos lá Sim e não É que eu estou falando É É É sempre uma construção conjunta Né O que que era a NWB? Os caras que Viabilizaram economicamente O Porta dos Fundos Falam Opa Esse negócio de YouTube Virou um business Viável Vamos lançar A Globosat do YouTube Era assim que explicava Uma empresa que vai ter Cinco Sete Dez canais verticais Temáticos No YouTube É E Eles já tinham lançado Desimpedidos Que tinha Sucessaço É um canal Ainda não era um sucessaço É Isso é janeiro de 2000 Mas estava? Não 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 Tinha sido lançado No meio de 2013 Já antevendo a Copa No Brasil Dali a um ano É mesmo Eu achava que era mais Até este momento Eu achava que era mais antigo O Desimpedidos? Não Um ano antes da Copa É Então quando a NWB Me foi apresentada Como gerente de comunicação Da Red Bull Eles foram lá na Red Bull Pedir patrocínio Entendeu? Nossa que maluco Tinha seis meses de vida Dos Desimpedidos E Eles tinham trazido O KK KK com K Do Milan Na época Como sócio Dos Desimpedidos Então eles tinham Com esse networking De investidores Que era um Eu achei que o Luciano Huck Também tinha Era um dos investidores Na época Depois Na verdade A empresa chama Joa Investimentos E saiu Da NWB Pouco tempo depois Mas na origem Era Joa Investimentos Que o Huck Estava envolvido O Kib também Não tinha? Kib também Os mesmos caras Que botaram a grana Do Porta dos Fundos Sim Então eles chamaram O Bob Burnquist Para fazer um canal de skate Chamaram o KK Do Milan Para fazer um canal de Futebol Futebol E chamaram o Rubinho Para fazer um canal de automobilismo E convenceram Esses caras convenceram O Rubinho A entrar no YouTube Na época O Rubinho estava na Globo Nessa época Estava na Globo Com a Fórmula 1 Nessa época Mas os filhos dele Estavam começando A entrar no kart Então a ideia De ter uma plataforma Para os filhos Acho que Pesou Enfim Não quero falar Por outra pessoa aqui Sim E foi me apresentado isso Ó Vai ter um canal de Skate do Bob Burnquist Vai ter um canal De educação Com o Fernando Gronsten Que é o diretor Do Quebrando o Tabu Vários canais E vai ter um canal De automobilismo Um chamado Corre aqui Com o Rubinho E tinha um piloto Que era o Rubinho Correndo de kart Com os meninos Eu cheguei no dia seguinte Falei Olha Muito legal O projeto de vocês Só que Não quero estar envolvido Nisso aí Como o Red Bull Eu quero estar envolvido Nisso aí Eu estou tentando Trazer o Top Gear Para o Brasil Etc E eu acho que O Top Gear Brasileiro Pode ser O canal De automobilismo Da NWB Só que Não é automobilismo É automotivo É produto É isso que dá audiência É isso que dá view Vamos fazer um canal Até porque Você já estava envolvido Nessa época E você sabia Que o automobilismo Em si Para você trazer Patrocínio para o automobilismo Tinha que ser Como a Red Bull fazia Sempre foi um negócio Meio estranho Eu vou te falar um negócio Que é muito duro De falar isso em público Porque a gente é muito apaixonado Eu sempre falo O automobilismo Não para em pé Não para em pé Qual é o seu carro Eu sempre digo Qual é o seu carro de rua preferido Eu Assim Quando eu quero ser polêmico Eu falo Carro de rua é uma bosta Eu acho carro de corrida Carro de corrida É o negócio mais incrível do mundo Qual é o carro mais incrível Que você guiou Eu ganhei muita coisa Tive esse privilégio Você vai ter que responder isso Depois no final Só que de rua Não de corrida Não Nenhum De rua nenhum Os 10 carros mais fodas Que eu ganhei Todos são de corrida O carro de corrida É muito mais foda As sensações que ele te dá É muito mais Só que o negócio Do automobilismo Versus o negócio Da indústria automotiva Ah, não tem comparação Isso aqui É 1% E é o que você falou É o negócio Do homem branco rico Que é o cara Que ganhou o dinheiro E quer gastar o dinheiro No Brasil A gente ainda teve Uma bolha irreal A gente teve A nossa geração cresceu Achando que o automobilismo É um esporte grande Porque a gente Viveu 18 anos Entre 72 e 91 19 anos Que o Brasil Foi campeão mundial De falar oito vezes E a gente achava Que aquilo era rotina Entendeu? É verdade Agora Com todo respeito Vou pegar aqui Vamos fazer isso aqui Televisão verdade Em tempo real Eu estou com 192 mil seguidores A Stock Car Que é uma categoria Muito foda Tecnologia Pilotos Marcas Que coisa foda Que é a Stock Car Tem 202 mil seguidores No Instagram 10 mil a mais que você A Stock Car Pessoas que gostam De automobilismo No Brasil mesmo Que realmente é apaixonado É muito pequena É muito pequena É muito pequena Como se mantém Porque é uma coisa Que eu até conversei Com o Thiago Tem muito dinheiro O Thiago Mendonça Uma vez A gente estava No mesmo bar Que vocês foram Sim E ele falou Automobilismo Vai Estocar Vai Vou comprometer Aqui o Thiago Mas tudo bem A gente está aqui Falando para ninguém Só para nós Não, mas isso é o que ele pensava Naquela época Hoje em dia Ele pensa Ele falou Ah, cara Vai acabar Isso aí está para acabar Tal Eu falei Thiago Você fala isso Desde 2009 É, não vai acabar A gente já está em 2018 O ponto é o seguinte Paulo É que Em resumo Deixa eu deixar bem claro Aqui Eu amo automobilismo A minha carreira é automobilismo Eu gosto muito mais De automobilismo Do que do produto Carro De rua Só que A gente teve uma percepção Errada Durante muitos anos E que a internet Escancarou O quão errada Era essa percepção Cara Eu tenho o meu canal Cascortes É Na hora que vocês Estiverem vendo isso aqui Vocês vão ver vídeos meus No automais Tudo mais Mas deixa eu pegar o Acelerados Como base Que eu fiquei 7 anos lá Um canal que tem 1 milhão e 600 mil Inscritos Quais são os piores vídeos Do Acelerados em audiência? De carro Qualquer coisa que seja De automobilismo Qualquer coisa que seja De automobilismo Se você botar O público é muito menor Comparativo dos 1.0 Semi-novos Vai cravar A cobertura das 24 horas De alemãs Vai cravar A quantidade de pessoas Que entende E gosta de automobilismo No Brasil É mínima É nicho Não é mínimo Porque o Brasil É um país grande Então Bom Sei lá Mas é nichado Eu já fiz vídeo Da final da Stock Car Sábado e domingo Inclusive O primeiro título Do Daniel Velho Nosso canal Desculpa Hoje nós temos 55 mil inscritos Lá Cara Na época A gente tinha Sei lá 30 mil Velho Não era 30 Era 20 Deu tipo 200 views 200 Tipo Era um negócio Eu falei Mano Nunca mais Em sumo é o seguinte Não é que nunca mais Eu faço E continuo fazendo Porque eu sou apaixonado Agora eu fiz uma cobertura De sertões Foi legal demais Mas assim Vamos dar números Vamos trabalhar com fatos Com estatísticas O Brasil tem Grosso modo 200 milhões de habitantes A frota É mais ou menos 40 milhões de carros Eu posso te dizer isso agora É Veículos em geral Acho que é Em torno de 40 milhões Então assim Existem 40 milhões De carros Motos Caminhões Ônibus Em circulação Considera família Sei lá 100 milhões De brasileiros Têm contato direto Com carro diariamente Com certeza E os outros 100 milhões Querem ter E os outros 100 milhões Não sei Mas olha A frota registrada E teoricamente Ativa Isso não significa Que o carro está rodando Mas a frota registrada Hoje no Brasil De carros De carros Em situação legal Esquece placa amarela Nada disso Carros registrados 111 milhões 740 mil E 12 Isso é demais Não Pode ser carros parados Não Mas você tem O número de frota ativo Nos Estados Unidos É 1 para 1 É 300 milhões De habitantes Isso não é ativo Isso significa Só que tem placa Sim E está licenciado Carros ativos No Brasil Não licenciamento novo Eu acho que é em torno De 35 a 40 milhões Pode ser É É bem plausível O ponto é 100 milhões de brasileiros Tem Por que o Auto Esporte Da Globo Tem a linha editorial Que teve Por que a 4 Rodas Tem a linha editorial Que teve Porque o número De pessoas Que tem alguma relação Com o carro É 50% Da população É muito grande É muito grande O número de pessoas Que se você falar Cara Tem GP da Bélgica Esse final de semana Verstappen Napoli Mas Russell Em segundo E vai chover E é em Spa Vai ser uma corrida Muito foda O número de brasileiros Que se interessa por isso É 500 mil 1 milhão Entendeu É Muita gente Cara 1 milhão de pessoas É muita gente Mas versus Os 100 milhões Que tem algum contato Com o carro É 1% Eu concordo Então Se você falar De automobilismo No Brasil Você vai estar sempre Falando para um nicho Então por isso Que vocês voltaram Acelerados mais Para carro Não é que voltamos Eu falei para os caras Olha Se vocês quiserem fazer Esse negócio aqui Ele tem que ser sobre carro Sobre produto Para a gente ir atrás Das grandes montadoras Das petroleiras Dos grandes fabricantes De pneu Das seguradoras Que são os grandes clientes Do acelerados Que são não só do acelerado São os grandes clientes Do autosport Da quatro rodas Da mídia Entendeu Do inside cars Pega o grid da Stock Car Que é uma categoria Que se você olhar Olha o grid da Stock Car É bonito para caramba Um monte de marca grande ali Carros Não E agora você tem a Toyota Investindo Com grana Abstrair isso Eu quero dizer o seguinte Quantas marcas A gente conhece aqui o meio Sabe Quantas marcas A Red Bull foi uma Durante muitos anos A Sky junto com a Red Bull Foi uma durante muitos anos O Terra foi outra Eurofarm Medley Não Aí que está Quantas marcas estão ali Como uma decisão de negócio De um departamento de marketing profissional Que olha Eu vou gastar isso aqui E o meu retorno vai ser isso aqui Isso faz sentido Quantas tem hoje? Duas Posso te dizer? Não sei Sendo Avoline Petrobras Shell Eu trabalhei na CSN Três A Companhia Siderúrgica Nacional Essas aí já não são Eu trabalhei na CSN em 2007 e 2008 E eu recebi O Como é que ele chamava? Esqueci o nome dele Mas tudo bem A filha do Galvão Letícia A Letícia E o Graminho Graminho Exatamente Para vender um patrocínio De Stock Car Foi assim Absolutamente fechado A partir Vetado A partir do momento Que fechou a porta Falou do elevador E falou tchau para os caras Porque era isso Todo mundo no marketing Falou Cara Isso aqui não fecha É E outra Durante um tempo Fechou muito fortemente Na época que a Stock Car Tinha 12 corridas ao vivo Na Globo Hoje Com muitas corridas Ao vivo Em TV aberta na Band Eu acho que essa conta Começa a melhorar Melhora Melhora muito Na época Desculpa Minto Não tinha na Globo Mas tinha na Sport TV ao vivo É mas é que TV a cabo Verso TV aberta É um gap gigante No Globo Sport Se eu não me engano Mas assim Para não perder o fio da meada O que a gente tem? O que sustenta o automobilismo No Brasil? A gente tem Empresas Notoriamente as farmacêuticas Que por uma série De coincidências Como a gente estava falando Do acidente aéreo Tem muitas farmacêuticas Cujos donos São completos Apaixonados por isso Então o Maurício O Maurício Billy É dono do Eurofarma Ele patrocina A Stock Car É fantástico o trabalho Que a Eurofarma faz Tem o Meinha Que é o melhor cara Tem os melhores pilotos Que ele pode ter Assim como foi a Medley Na época do Xande Exato O Billy está correndo de Porsche Entendeu? Ele está ali Porque ele ama esse negócio O Marcelo Han Da Blau A mesma coisa Assim como a CIMED Era A Bardal Bardal Que é uma empresa Que está no ramo Do lubrificante Mas assim que morreu O dono Seu Roberto Acabou Mas aí a gente tem Um segundo layer Que é o Business to Business Então a gente tem Empresas do mundo automotivo Que por outras formas De negócio E agora eu vou entrar Vou especular Não quero Não sei os detalhes De cada negócio Mas a gente sabe Vou dar um exemplo Prático O apoio Da Shell Na Copa HB20 Que é a categoria Que eu corro E acho demais Adoro a Copa HB20 Mas O apoio Da Shell Na Copa HB20 A categoria Se chamar Copa Shell HB20 Está ligado ao fato De Os concessionários Hyundai Utilizarem Lubrificante Shell Na revisão Nos carros Entendeu? Então é um negócio Bom para todo mundo Não tem Deixa eu deixar muito claro Aqui Não tem nada de errado Nisso Não Mas não é Um investimento De marketing Puro Como a gente chama Tem um feedback Tem um retorno Fazendo influenciadores Não é simplesmente Para a marca aparecer Porque vamos ser bem honestos Eu adoro a Copa HB20 A Shell É uma marca Que eu tive Muito orgulho Em fazer Muitas coisas legais Aceleradas Inclusive A surpresa lá do Vettel Foi uma das coisas Um dos dias mais Intriguais da minha vida Mas assim Eu tenho certeza Que é Versus o retorno De marca Que a Shell Tem no Brasil Versus o investimento Que ela faz Em mídia Na Copa HB20 Entendeu Mas aí ele se paga Por causa das concessionárias Exatamente Então na Stock Car Estou falando Por que a gente está falando Tanto de Stock Car Porque é o topo Do automobilismo brasileiro Por que eu estou falando Isso também Em relação a Stock Car Se você pegar um grid De NASCAR Aí é outro mundo Não Ali você tem Dezenas Talvez até Centenas de empresas Que estão fazendo Essa conta Caramba Uma corrida de NASCAR Tem 50 mil pessoas Na arquibancada E dá 3 milhões De telespectadores Vou botar o dinheiro Da minha marca A minha marca pode ser Ovinhos de amendoim Lip Paiga Eu vou botar um X E vou obter um Y De retorno Para a minha marca Entendeu Essa conta Fecha na NASCAR Essa conta Em muitas instâncias Fecha na Fórmula 1 Em outras instâncias Fecha na Fórmula Indy No automobilismo brasileiro Hoje Essa conta Do marketing puro Não fecha Em nenhum lugar A NASCAR Eu me lembro De um exemplo clássico Que aconteceu agora O Caio Larson Que é um piloto Que foi excluído Ano passado Acabou voltando Voltou Numa das maiores equipes Que tem Que é a Hendrick Só que ele não tinha patrocínio Então O Rick Hendrick Que é o dono da equipe Botou uma empresa dele Que chama Hendrick Cars Que é uma Que compra online Tipo um Webmotors Da vida Para patrocinar O carro dele Sabendo Do budget Só que o Caio Larson Ganhou quatro corridas Seguidas esse ano Sim E nesse período Eles fecharam patrocínio Por mais dois anos Aí os caras falaram Mas Ele vai ser Hendrick Cars O patrocínio próprio E tal Cara O patrocínio Era tão bom E o retorno Foi tão absurdo Estava chegando De acesso Em Hendrick Cars 51% a mais De acessos Quando o Caio Larson Começou a ganhar as corridas Que loucura Vocês falaram Cara Esquece Vamos bancar o Caio Larson Aí o Rick Hendrick Falou Mas vocês tem certeza Rick A gente que gera Essa empresa para você Fica tranquilo Assim Hoje a Nascar É muito menos Do que um dia foi Em termos de Movimentação de patrocínio Muito menos De público também Essa época que eu estava lá Em 2006, 2007 Era o auge Tanto que tinha uma frase clássica Do próprio Robin Miller Perguntavam para ele E aí Quem é que está ganhando A Guerra Civil Cart ou IRL Champ Car Ou Indy Car E ele respondia Nascar O maior beneficiário Os patrocinadores todos Fugiram Fugiram da briga E ficaram na Nascar Cara A Nascar chegou a ser Um dos maiores esportes Assistidos Chegou a rivalizar com o NBA Campeonatos únicos Negócio absurdo Tipo Teve Se não me engano A Daytona 500 Naquele ano Se não me engano Só perdeu para o Super Bowl É Tipo Bizarro Mas já passou Já passou esse auge Mas Voltando Aqui como a gente fala A conversa faz Não faz curva Ela faz A chinquene Ela faz a volta inteira Então Aí Você Você Fala para os caras Ó Automobilismo Não é legal Vamos para carro E aí os caras falam Beleza Não Aí o Rubinho Tinha a referência Eu falei Cara Acho que a gente tem que tentar Fazer um top gear brasileiro Que ninguém fez Quando eu morava nos Estados Unidos Eu me sentia frustrado Com isso Cara Tipo Por que que ninguém fala Com o cara que gosta de carro Porque aí Vamos lá De novo A gente chegou aqui A números Do Agora vamos falar Que estamos No podcast Sintem amigos Todas as nossas estatísticas Aqui vem do data crew Nenhuma Tem Mas a gente Vamos lá Vamos manter essa linha De raciocínio A gente chegou Numa linha Mais ou menos Que tem 100 milhões De pessoas Que tem relação Com o carro De rua No Brasil E 1 milhão De fãs De automobilismo O número de fãs De carro É uns 10 milhões É 10 vezes É um décimo De quem tem relação Com o carro Mas é 10 vezes O fã de automobilismo Justo É Aí você vai ver Essa galera Que Aí você vê na internet No próprio Nas redes sociais Tudo mais Desde o cara que Tem o sonho De ter um gol caixote Turbinado Até o cara que Tá Esmiuçando Ficha técnica Do Tiggo 8 Versus O Tiguan Tem uns 10 milhões De apaixonados Por carro no Brasil E como são Como são apaixonados E a campanha Da Ipiranga Apaixonado por carro Como todo brasileiro Campanha antiga O número de apaixonados Por carro no Brasil Essa é uma coisa mais mentirosa Da história Não, mas é muito O número de apaixonados Por carro no Brasil É muito grande Porque o Brasil É um país grande Se você pegar percentualmente Não é tanto Não é tanto 10 milhões Vamos continuar no Datacu aqui É 5% da população Mas é 10 fucking million people É muita gente Sim Então Aí você consegue Colocar um business de pé E Quando a gente Começou Nessas conversas Lá no começo E como que o Gerson Entrou nisso? Já chegamos lá Mas E aí eu falei Cara Ninguém Ninguém tá falando Com os 10 milhões A 4 rodas O auto esporte Eles querem falar Com os 100 milhões E Ok É um business E eles estão Com o business Estabelecido Mas Mano Tem 10 milhões Que ninguém tá falando Por que ninguém tá falando Com esses 10 milhões Anos e anos e anos De ninguém falar Com esses 10 milhões Entendeu? Que é o que o Top Gear faz O Top Gear fala Com esses 10 milhões Vamos fazer um Top Gear brasileiro E o Rubinho Tinha sido o cara Que tinha batido o Stig Ele tinha participado Do Top Gear Então ele tinha muito A referência Exato E ele fala isso Que ele ficou mais Ele era mais famoso Na Inglaterra Como o cara Que bateu o Stig Do que como o cara Que tinha andado 20 anos de Fórmula 1 Então Essa ficha Caiu de cara Pra ele E os caras Da NWB Eles eram realmente Caras que De uma startup Digital Que pra fazer Um canal De automobilismo Eles chamaram Piloto de Fórmula 1 Depois tinha um cara Que tinha sido Gerente de comunicação E motor sport Da Red Bull Durante 8 anos Eles trouxeram Pessoas que entendiam Do negócio Porque o negócio Deles não era esse Era outro Justo Então também Ninguém Mérito deles Ninguém colocou Ninguém quis Ditar regras Sobre um negócio Que não era o métier Deles Sim E aí quando a gente Avançou Já com a ideia De tentar Fazer o negócio Ter uma tração Inicial E se a gente Ao invés de fazer Do zero Pegasse um canal Que já existisse E aí o Gerson O Gerson tinha Tinha a Búfalos TV Então o Gerson Vem nessa tentativa De fazer com que A NWB Absorvesse a Búfalos Vamos dizer assim Que no fim Acabou não rolando Mas o Gerson Ficou O Gerson Ficou Ele era Sócio do Gilbert Nessa época Lá na Búfalos É que a Búfalos Ela tinha o canal Eu como Red Bull Apoiei o canal Um dos primeiros Patrocinadores do canal Porque eu achei Cara esses caras Estão fazendo Conteúdo California style Conteúdo de carro No Brasil Eles foram Um dos primeiros Eu gostei muito Do conteúdo Que eles estavam fazendo Era bem inovador Na época Mas o business Grande deles Era com produtora É até hoje É então E o Gilbert Quis focar No negócio produtor E o Gerson Queria focar No negócio Canal Above the line Vamos chamar assim Então O Gerson Ficou Com acelerado E aí ficaram Vocês três E começaram A tocar o negócio Pra frente Aí a gente começou Vocês gravaram muito Antes de lançar o canal? Cara A gente começou A trabalhar Até brincava com o Gerson A gente estava incubado Na Spray Filmes Numa casa na rua José Maria Lisboa Aqui em São Paulo E tinha que ligar Na véspera Conheço É Amanhã Você leva o cotovelo Tá? E eu não Ah não Hoje eu vou ter que levar O meu cotovelo Então você não leva Porque a gente trabalhava assim Cada um só podia levar Tinha que revezar O cara do Hoje esse cara aqui Traz o cotovelo Hoje esse aqui É A gente começou a trabalhar Em primeiro de maio lá E A primeira diária Do Acelerados Foi Meados de maio Eu acho que até antes Porque primeiro de maio Foi o dia que a gente começou A bater cartão lá Mas eu acho que No fim de abril É a diária de pista Do Flechinha Em Interlagos Que era uma história Que o André Tinha me contado Tinha achado o carro dele Então Fui gravar com o Finote A gente foi gravar Com o André Eu lembro muito desse vídeo Ainda Red Bull Racing E Essa foi a primeira Abertura de câmera Do Acelerados E a primeira diária E foi a sua última Abertura de câmera mesmo Do Acelerados? Agora? Foi Foi O final desse vídeo Foi O último dia A corrida Porque aí bem antes A gente gravou Logo depois que morreu O Finotão Eu quis gravar Com o Finote Para fazer homenagem Ao Finotão E A gente marcou Mais adiante Vamos fazer a corrida Na Clássicos Para ser o final Então Essa diária Da Clássicos É a minha última diária No Acelerados Mas E aí a primeira diária De pista No Velocità É no dia Patrô ligando Tô no ar Amor É Viu? E como disse o Cássico Cortes Televisão verdade Televisão verdade E A primeira diária Do Acelerados Cara É no dia 14 ou 15 Ou 16 De junho De 2014 Lá no Velocità Velocità Com a primeira diária De pista Aquele esquema Que virou O modo dos operantes Acelerados Que era fechar uma pista Levar um monte de carro Fazer um monte de vídeo No mesmo dia Porque a minha mãe faleceu No dia 19 de junho Então A minha última conversa Com a minha mãe Foi Mãe rolou a primeira E tal Aí Mas que gozado Que eu coloquei No Silencioso É Tô No Ar E aí É Dois Três dias Depois Já Ela já não tava Em condições de falar E já voltei Pra Porto Alegre Correndo Foi muito marcante Assim Pra mim A minha mãe não viu Acelerados no ar Acelerados vai ao ar Em 1º de agosto Primeiro vídeo no ar É Não 28 de agosto Você lembra qual foi O primeiro vídeo Que vocês postaram? O primeiro vídeo É um teaser Que é Nós somos acelerados Você é daqueles Que é Esse é um texto Que eu fiz Eu gosto muito desse texto Você é daqueles Que sempre olha pra trás Eu assisti outro dia Por acaso É Que é um teaser Mas o primeiro vídeo Mesmo É a volta rápida Do Jaguar F-Type Na época Eram dois vídeos Por semana Voltas rápidas Segunda-feira E Everything else Quinta-feira O próprio YouTube Mudou muito Hoje você lançar um canal Com dois vídeos Por semana Vídeos de 5, 6 minutos Você vai pro buraco Não vai crescer O algoritmo Não vai te levar Não vai Fazer vídeo todo dia Todo dia tá bom Mas O Acelerados Nasceu Pra internet E o que Que faz Ele Virar Pra É Pra TV E Você acha Que isso Foi Um grande ponto De virada Ou Total Total O segundo vídeo Que vai ao ar É o do Flechinha A primeira semana Do Acelerados É a volta rápida Do Jaguar Na segunda E o Flechinha Na quinta Cara É Todos nós Todos nós Não Vamos lá Porque a NWB Sempre viu o negócio Como Somos a Globosat Do YouTube Mas Conhecendo o nosso setor O Gerson e eu Como jornalistas E o Rubinho Como piloto É Nós Tínhamos muito Expectativa De TV A gente sabia Que a gente tava fazendo Um negócio diferente E que iria ter espaço Na TV É Ao mesmo tempo Ali em 2014 2015 O tamanho do negócio TV aberta no Brasil Versus o tamanho Do negócio YouTube Ainda era uma diferença grande Sim Então Em junho de 2015 A gente estreia Na SBT Então é menos de um ano Depois do primeiro vídeo Eu já ouvi essa conversa Não foi de você Mas eu já ouvi Uma conversa de que O Barrichello Foi jogar golfe E encontrou com o cara Que era O cara do SBT E aí eles O instante zero Do acelerados no SBT É um jogo de golfe Do Rubinho Com o Glenn Valente Que era o diretor comercial Do SBT Então é verdade Essa história Cara A gente é Classe média melhorada A gente faz negócio Onde? No Carting Door? É Talvez Quem é mais do que Classe média melhorada Faz negócio no golfe É A gente não fecha negócios Grandes Porque a gente não joga golfe Só por isso É Vou comprar uns tacos Eu já ouvi isso De uma pessoa Eu também já Que eu precisava aprender A jogar golfe Então surge ali Porque O próprio O Rubinho Estava na Globo ainda Quando começam Acelerados Então ele sai da Globo Não renovam Com ele ali Em dezembro de 2014 Imediatamente em janeiro De 2015 O Glenn Chama o Rubinho Para jogar golfe Entendeu? E aí A ideia era Tentar nascer vendido E Passou-se seis meses Tentando vender E como todos os produtos De mídia no Brasil Não existe você vender Um produto Antes dele para o ar Então Ah Chega Vamos para o ar Aí meteu no ar No meio de 2015 E aí é um grande salto Do ponto de vista De De visibilidade Nem tanto Porque a TV É bizarro Mas aí vocês vendiam TV? Ou vocês bonificavam TV? Não, não A TV O SBT sempre comprou o programa A empresa Acelerados Para de pé Quando o SBT Começa a comprar Um programa Por semana É aí que o negócio Vira Digamos assim É aí que eu finalmente Começou a comprar lasanha É Não, não Nem isso É aí que eu finalmente Paro de comer miojo e salsicha Entendeu? Porque Realmente o negócio Vai virar A ida para o SBT Foi o que Viabilizou Botou a empresa de pé Como eu falei Passei até comer bife Porque estava só no miojo e salsicha Há um ano Contra ou a filé mignon? Não, ainda um contrinho Nessa época Aí precisou Alguns patrocínios Para ir para a filé mignon É Mas aí Aí começa uma coisa Retroalimentar a outra A TV ajudou O crescimento do canal No YouTube Aí a empresa parou de pé Ah, e aí Você acha Minha pergunta Você acha que é possível Hoje Viver Uma empresa Lógico O Acelerados É uma empresa Gigantesca Com inúmero de views Inúmero de inscritos E tal Tem uma empresa Grande por trás É uma empresa pequena Tem uma empresa grande por trás É Mas você acha que Hoje É possível Sem ter uma empresa Grande por trás Alguém fazer um canal Desse jeito Eu acho que na verdade Tem um pouco Do que foi o momento Do YouTube no Brasil É muito É porque eu sei Vocês botaram um monte De dinheiro lá Para fazer o canal Para fazer Para fazer gravação Não foi Vocês não tinham dinheiro Se tiveram que botar Esse dinheiro É, na verdade O Acelerados teve a sorte De como a gente fala Nascer vendido Antes Depois que a gente fez Essa primeira diária De gravação no Velocità Com esse Jaguar F-Type É A gente conseguiu Antes mesmo do canal Ir para o ar Vender um projeto Do dia de aula É Que era aquela aula Que o Rubinho dava Para a celebridade Eu lembro Para o HLST Primeira temporada HLST O Luiz de Barrichelli Para a Jaguar Para a Jaguar Então antes mesmo Do canal ir ao ar Já tinha um cliente Então na verdade É O próprio investimento inicial Já foi amortizado De cara Mas Isso não significa Que a empresa estava Fazendo dinheiro Mas O fato De ter as pessoas Envolvidas Que Estavam envolvidas Ajudou a trazer Já um cliente De cara Num outro momento Eu falo isso sempre Também O Acelerados Ele Ele durou E existiu E vingou Por questão de 6 meses Se ele nasce 6 meses depois A indústria automobotiva No Brasil já tinha Uau A gente vai do Melhor ano da história Da indústria Em 2013 Para um dos piores Anos da história Em 2016 E o Acelerados Nasce no mês De 2014 Então a gente Pega o finzinho Dessa euforia E aí depois Você imagina Você vender Para a Jaguar Que é uma marca De nicho Um projeto De um canal Que nem foi ao ar Ainda Hoje Não vende Quase impossível Não vende Porque é uma coisa Que o Olívio Que te perguntou Isso A gente vê Vocês acompanham Bastante canais Vários canais De Youtube A gente vê Muitos canais Que são uma pessoa Só fazendo A gente vê O Tiago Kifuri A gente vê O João Acleto A gente vê A Ludmilla A gente vê Pessoas O Renato Maia O Cerejo Então é uma conta Que fecha Porque é um custo De produção baixo Você vive do AdSense Vocês eram Algumas pessoas Nós aqui No InsideCard Somos quatro Quatro pessoas Vocês tinham Um grupo de pessoas E é E é exatamente isso Que eu acho interessante A pergunta do Lipe Porque é Com certeza Tem gente que assiste A gente Falando assim Porra Quero fazer um canal De Youtube Quer fazer 350 vídeos Por ano Primeira coisa que eu falo Quero lançar um podcast Quer fazer 52 104 podcasts No ano Tem condição de fazer Senão nem começa É o que a gente fala Não é fácil Conseguir 55 carros No ano Para testar Mas assim Mais do que O número de pessoas Uma vez que você tem Televisão A complexidade E o custo A régua de qualidade Da produção Fica gigantesco Então A gente sempre teve Um modelo de negócio Dentro do Youtube automotivo brasileiro O acelerado Sempre teve um modelo De negócio Diferente do resto Sim Com certeza Você sabe que é uma coisa Que eu falo Pro Cadu Modena Eu já falei Pro Cadu Modena Do Amigos por Carros Que ele sempre falou Autover Que ele é Ah é verdade Desculpa Formerly Amigos por Carros Olha aí Na época ele era Amigos por Carros Pô O ato falho E Ele sempre falou Ah não O Youtube é muito mais legal Do que a televisão Muito mais dinâmica E eu brinco com ele Eu brincava com ele Falando Cadu Eu já estive dos dois lados Cara Eu sei o que que é Cadu Porque é outro mundo É outra realidade De fato assim De lá pra cá A realidade do negócio de TV Mudou muito É muito mais difícil Também Além disso Não só o mercado O dinheiro é muito menos Farto na TV Hoje do que um dia foi Em 2015 E eu acho que grande parte Disso Lógico Tem toda a economia Do país como está Economia mundial De modo geral Política Não sei o que A indústria automobilística Passando por uma transformação Também Terrível É um momento muito ruim Para a indústria automobilística No Brasil Não mas eu digo A própria eletrificação As montadoras Elas estão tendo Por que a Honda Saiu da Fórmula 1 A Honda vai ser campeã Esse ano Provavelmente Possivelmente Com o Verstapp E vai sair do ano seguinte Porque eles estão pegando Toda essa grana Investindo na eletrificação Da linha A indústria está mudando De uma forma geral A indústria mirou Para o outro lado Por necessidade Mas e aí Você Bom Vocês fizeram O acelerado de 2013 2014 2014 O acelerado ainda está no ar Mudou de casa Tal E você Projetos novos Projetos novos Conta um pouquinho Para a gente Eu lembro O Mendonça Falava dessa comunidade Do Orkut Que eu gostava muito Que é Estou com os projetos E aí O que você está fazendo Estou com os projetos Cara Grande Orkut Orkut era demais Saudades Orkut Acho que a comunidade Que eu mais gostava Tinha duas muito boas Mas uma era Eu tenho medo do mesmo Que era aquela plaquinha Do elevador Verifique-se o mesmo Antes de entrar Verifique-se o mesmo Quem é esse mesmo Nossa que genial Quem é esse mesmo Você abre e está o mesmo Ah meu Deus E a outra E a outra Era o Cueca Coela Cueca Coela Que é para Grandes faladores De Portunhol Que para mim Eram as marcantes Maravilhoso Eram as marcantes Daquela época Tinha tantas boas Mas é Cara Depois de Oito anos De Red Bull Não é a mesma coisa Sete anos de acelerados Tive a oportunidade De vender Minha participação Na empresa E estamos aí Com outros projetos Estamos com vários projetos Mas estamos no Auto Mais Todo domingo de manhã No Band Esportes Está legal demais A experiência É um negócio Muito De DNA De quem ama Corrida De quem ama carro Que desde a origem Com o Marcelão Tem lá E a gente montou Uma coisa Um pouco diferente Que é uma coisa Menos personalista E mais Coletiva Então Tem eu Tem o Cacá Bueno Tem a Letícia da Atena Tem o João Brigato Evidentemente tem o Marcelão O Marcelão trazendo coisas O Tiago também Direto da Flórida O Tiago na parte De competição também Então está sendo Muito gostoso Continuar na televisão Continuar no domingo De manhã Que é aquela coisa Onde o brasileiro Que ama carro e corrida Se acostumou A assistir Estou com o meu canal Youtube.com Barra Cássio Cortes Se inscreva Deixa o like Aquela coisa toda Sempre ajuda O link está aí Na descrição Temos um podcast Que vocês virão Também em breve Cássio Cortes Show Cássio Cortes Show Falar de mundo Vida e coisas Falar um pouco menos De carro Um pouco mais De mundo Vida e coisas Que era um desejo Antigo meu De ter uma plataforma Para não falar Só de carro De corrida Que é um negócio Que a gente ama Mas a gente É um Às vezes é gostoso Dar uma desopilada Falar de outras coisas Com certeza É Tem o meu Podcast Podcast Na verdade Do Cacá Bueno Comigo Que é o Podposition Que a gente fala De Fórmula 1 Sensacional É No seu tocador De podcast Favorito Uma iniciativa Do Red Bull Media House Está sendo divertido Demais É um É um Um tipo de narrativa De podcast No Brasil Que honestamente Pelo menos No meio De carro Automobilismo Eu não tinha visto Ninguém fazer antes Esse formato Do jeito que é É uma ideia Da Ampere Que é uma referência Na área de podcast No Brasil É um abraço Para o Cris Dias E todo o pessoal Da Ampere E Aquela história Como eu sempre brinco O Thiago Marques Dono Fundador Da Sprint Race Nos deu essa oportunidade Cara O título Da Sprint Race Acho que Vai ser para sempre O ápice Da minha carreira Como piloto Foi um período Muito especial Esse ano Ganhei corrida Na Sprint De novo Uma oportunidade Surgiu de última hora Mas eu me lembro Que em 2017 Eu acho Que eu estava Correndo Sprint Surgiu uma chance De andar No Cascavel de Ouro De Celta Sensacional Cascavel de Ouro É uma das corridas Mais intrigantes É, mas imagina Para o Thiago Marques Dono da Sprint Race Correu Um tempão Na Stock Car Irmão do Tarso Marques Correu de Fórmula 1 Quando eu falei Estou indo correr de Celta Ele falou Você está maluco Você anda Nesse negócio Escadeira elétrica Eu falei Olha Thiago O meu gerenciamento De carreira como piloto É muito claro Eu tenho uma postura Eu sou fiel É o seguinte Se é de graça Eu ando Então Justo É Tem muita coisa legal Rolando com o piloto Esse ano Nossa Acho que eu nunca andei Em tanta coisa Em tantas categorias diferentes Conta um pouquinho Do Drift Cara O Drift é Demais E Assim Em resumo O Drift é uma categoria Que te permite Andar No meu caso Num Nissan 370Z Biturbo De 600 cavalos Por um Exatamente Aproximadamente O mesmo valor Que se gasta Para correr De Copa Joy Em Interlagos Que ocorreu esse final De semana passado Então O Drift Por ele ter Essa peculiaridade Várias coisas Que eu nunca tinha me dado conta Até me aprofundar Mais no Drift O carro funciona Muito pouco tempo No Drift Ao longo do final De semana Você sai No treino livre Você vai dar Umas 10 passadas Na pista Mas cada passada Dura 35 segundos Então na sexta-feira De treinos O carro funcionou 3 minutos 5 minutos Então você nem gasta Tanto o motor Você não gasta Nada da parte mecânica Isso é muito louco O único gasto Forte Que você tem De running Do Drift É pneu traseiro Pneu dianteiro Faz uma temporada inteira Então se você tiver Um apoio Como eu tenho Da Pneustore Vai lá Pneustore.com.br O melhor Maior e melhor E-commerce De pneus do Brasil Se você tiver A parte de pneu Resolvida O resto É um automobilismo Muito acessível Desde que você não bata Que também acontece Bastante Você tem que chegar Perto do mundo É raro Mas acontece muito Mas cara Esse ano andei Copa HB20 A gente faz a temporada Inteira com o Jorjão Garcia Com o apoio Da Pneustore Da Hiperfreios E da Electric Produtos Automotivos Mas fora isso Andamos de Gold Classic Ganhamos corrida Uma Gold Classic Sensacional Você andou de Fusca De Fusca De Voyage De Voyage Do PH Costa Um canhão Andamos de Copa Joy Andamos de Sprint Race Em parceria com o Parizoto Também ganhamos corrida Então fora toda a experiência No Drift Mas o campeonato completo Que você está fazendo esse ano É Completo só HB20 A Gold Classic Entrei no meio Mas vamos fazer até o fim O Drift Entrei no meio Mas vamos fazer até o fim E a ideia É tentar continuar isso tudo Ano que vem Vamos ver Mas o Drift Você curte ele Pela Não estou nem falando de grana Estou falando de Experiência É De cabeça Cara o Drift Porque é um negócio divertido É técnica de pilotagem Em estado puro Sabe o que me lembra O Drift Cara Com Pedindo já Desculpa antecipada Por soar um pouco ridículo Mas me lembra um pouco O filme Carros Quando o Relâmpago Marquinhos Não Relâmpago McQueen Ele aprende a andar de lado Quando ele está Eu sou a velocidade Aquela coisa É uma coisa mental Porque você tem que Meio que Absorver isso É só Carro de corrida Se guia com a bunda Todo mundo sabe disso Sim O Drift O Drift É 100% bunda Entendeu No automobilismo Tradicional Você está ali Pensando Nossa Esse cara aqui Eu sei que O Leap Que está na minha frente É um cara rápido Mas ele erra Então eu não vou atacar Vou ficar umas 5 voltas Incomodando ele Mas atrás de mim Está um cara De outra categoria Vou deixar ele passar Na frente Sabe por que ele está Falando isso? Por causa da FIAC Que a gente corria junto Ele sabe O automobilismo tradicional Ele é muito cerebral Eu sempre falo isso O que é a marca De um piloto Muito fora de série Pô, eu me lembro Quando eu cheguei Nesta cara ali Como As primeiras vezes Que eu como assessor Ouvi o Cacá Bueno No rádio Eu fiquei muito impressionado Que é aquela coisa assim O cara está guiando o carro E está falando Não Eu me lembro O Cacá fazendo conta De playoff Com o pau comendo Na corrida Entendeu? Não, mas eu preciso Ganhar mais uma posição Porque aí eu faço Mas o Zezinho Que está ali em sétimo Eu vou passar Ele vai cair para oitavo Então ele vai perder 3 pontos Então ele não vai entrar No playoff Você está usando Muito pouca capacidade O piloto de ponta Ele usa muito pouca Capacidade do cérebro Para guiar o carro O que permite a ele Analisar a corrida Como um todo Que é o que faz o Schumacher O Schumacher O Alonso O seu Alonso O Hamilton também É um outro cara desse tipo Olha E o Hamilton no rádio É Acontece a maior barbaridade Não quero parar no box Porque pode estar Escorregadio O piso É, mas assim também Acontece a maior A equipe faz a maior barbaridade Com o Hamilton E o Hamilton fala Come on guys We can do better than this Tipo, muito calmo A 300 por hora Sabe No máximo Dá uma bufadinha Come on guys Mas O drift não O drift é 100% A conexão entre você E o carro Visceral É totalmente visceral E por ser essa coisa Curta e intensa Sabe É É uma outra brisa Cara É uma coisa assim Eu falo Ah Ah, mas você teve uma Você tem bastante experiência De pista Você vai se dar bem no drift Cara Quem é o campeão mundial De futebol Nem sei Mas bota ele com a 10 Da seleção Na Copa do Mundo Não vai fazer nada Falcão Falcão Como foi jogar no São Paulo É, então Mas o futsal E o futebol de campo É um pouco que nem O vôlei de praia E o vôlei de quadra O princípio da coisa É o mesmo O futvôlei E o futebol de campo Tem uma bola de futebol E o pé Mas o princípio Um você precisa Uma equipe de 11 Para fazer gol Justo O outro Dois caras Para fazer a bola Para fazer uma rede Entendeu O princípio da coisa É diferente O drift Para automobilismo de pista É um pouco isso É Bom, cara E você tem algum Outro projeto seu Que você queira falar agora? Fora os projetos de automobilismo Aproveitando que a gente está aqui Na The Garden Estamos restaurando A Volvo 850 Não, a ideia é ter Quando você começa a questão De ter o canal próprio Você precisa ter lasanhas Você precisa estar sempre Sabemos A gente comprou um Tempra A gente sabe disso Exato Você precisa estar sempre inventando Uma dor de cabeça Vou te dar um conselho Pegue lasanhas Que devem pouco tempo Para arrumar Como é que está esse Tempra Ele está andando já? Não, então Ele está A gente está quase um ano com ele Ele agora está andando O Tempra é o Stile? É um Stile Eu vi Eu vi a foto Ele estava há 12 anos parado no Tempra Por que, meu Deus? É, pois é A vida está fácil demais Porque foi quase de graça Sem problema A gente falou Tá fácil Vocês já compraram um adesivo Que todo o dono de Tempra Heterotop Homem Heterotop Precisa ter? Não, qual é? É... Tem que colocar todas Embaixo do mercado Tempra todas A gente pode comprar E dar para o novo Para o novo proprietário Mas é uma sociedade Do Inside Cars É o Inside Cars É um carro do Inside É o Inside É de imóvel Sim Agora ele é móvel Agora ele é móvel Agora ele anda Agora ele anda Está funcionando bem e tal Mas é um Tempra Turbo, né? Cara, é demais Tempra Turbo é demais É demais Ele tem quatro portas Mas ele é um Tempra Turbo Sim, sim Foi uma das maiores brigas Da história dos acelerados Sim Eu lembro Não, não Márcio Murta Um abraço para o Márcio Murta Sim Essas diárias, cara É operações de guerra, né? Precisa... E outra Quando você está trabalhando Com carros de montadora É relativamente fácil Mas quando você faz Essas matérias de clássico Você está lidando Com o particular Então, puta Vamos juntar um Gol GTI Um Score XR3 E um Cadete GSI Você está Falando de pelo menos Umas nove pessoas Você falou com três donos De GTI Três donos de XR3 Três donos de GSI Aí um cara te promete Uma coisa E aos 45 do segundo Esse cara cai E você tenta o outro Porque a pista já está marcada O cinegrafista Sim, já era Não, e se o carro tiver um problema Dançou É E cinco e tem, né? É Eu lembro essa história do Tempra Não, é que ele está falando Sempre o primeiro contato é Não, o carro Está ótimo Revisado É, mas a gente Não, é que eu lembro Que ele vazava a gasolina Sim, mas qual foi a grande briga Porque a gente pediu um Tempra Turbo E o Márcio Murta Me aparece lá no dia Que dá para o produtor Com o Tempra Stille Porque eu Ele não estava errado Não estava errado Eu estava totalmente errado E aí esse Tempra Stille Que vazou a gasolina E aí depois Depois vocês conseguiram O Tempra Turbo Do cara que veio andando Lá do inferno Que faz o canal Ai meu Deus Me fugiu o nome agora Mas ele tem um canal bacana também Driving Dreams Driving Dreams Exatamente E aí ele veio andando Com o carro Sim, veio de João Pessoa Até João Pessoa Paraíba Até o Velocitar Nossa Senhora Dê Tempra Turbo, amigo Isso é coragem É coragem É confiança São coisas diferentes Olha Bom, eu já fiz Confiar muito no carro Você foi de Passatão Não, eu fiz duas vezes Porto Alegre, São Paulo São Paulo, Porto Alegre Porto Alegre, São Paulo De Passat 82 Aí Vai na buena Olha, a minha única experiência Com um carro Essa foi a primeira lasanha Você começou com isso aí É A minha única experiência Com um carro antigo Na estrada Foi com aquela rural Da Michelle Você não quer ter nunca mais Nunca mais Mas aí você pegou no Rural Os caminhões nunca passavam Imagina subir a Serra de Santos Com uma Rural Na Serra Minas passavam e buzinavam Rural é um carro muito ruim Imagina É tão bonitinho Mas é tão ruim É ótimo É ótimo Bom, só para terminar as lasanhas Então foi Passat Alfa Passat Não, teve alguma coisa Antes da Alfa Não, não No Acelerados Vamos lá Carros que viraram Ah, você teve o 306 Vocês fizeram lá No Acelerados É Teve o Passat Teve o 306 De Track Day Teve a Alfa 156 Teve E aí o Gerson Pegou o Golf Né Nessa época É Teve o Fiat Coupé Aí você teve o Fiat Coupé É E depois Agora já fora do Acelerados O Volvo 850 Volvo 850 Turbo Animal Cara, demais esse carro Demais Animal Eu vou te falar Esse carro eu não pretendo me desfazer tão cedo Porque ele realmente é muito gostoso Porque ele é Ele é macio No trânsito É automático Câmbio automático É torcudo 200 Cara, o ronco 5 cilindros É um dos pontos mais legais que tem Né Olha, então vamos lá Para terminar A gente tem algumas perguntas Que a gente faz para todos os Convidados aqui Né Exatamente Então Primeiro lugar Dinheiro não é um problema Você pode ter o que você quiser Eu vou te dar Tô podendo Que carro? Qualquer um do mundo Dá a história de qualquer ano Não Eu É bom que Que a gente já tem Essas Essas respostas pensadas De antemão, né É Carro assim Que realmente se eu falasse Nossa Ganhei na mega da virada Tenho muito dinheiro O carro que eu queria muito Muito, muito, muito Ter na garagem É um Porsche Singer Mais especificamente O Singer Williams Aquele branquinho Tem que bater palmas Porque é um carro Fenomenal Aliás, aquele carro agora Está vermelho Só para você saber É? Pintaram? Pintaram Então não quero mais essa bosta Ele foi branco Depois prata E agora está vermelho Sim Aliás, o contrário Foi vermelho E agora está prata Agora Se você As outras duas perguntas São finais Mas Um carro que você Nunca dirigiu Mas tem muita vontade De dirigir E um carro Que você nunca dirigiu E que você acha Quase impossível De dirigir Como assim Quase impossível? Quase impossível É um carro que provavelmente Você não vai dirigir Você vai morrer sem dirigir É, não Vamos lá Carro que eu nunca dirigi Quero muito dirigir É um Fórmula 1 É Não, de rua Carro de rua É uma bosta, mano Pode ser um Fórmula 1 É que você já respondeu As duas perguntas Exato Mas é que eu vou dirigir Um Fórmula 1 Porque para você guiar Uma Eros 97 É Só fazer o curso da Renault 3 mil euros Não Tipo, não preciso Do curso da Renault Eu quero Alô, Kaique Vamos fazer esse curso Da Alpi Kaique, é Alto Mais Não fez matéria Youtube.com.br Mas se por acaso A gente não conseguir Encaixar uma vaga É um negócio acessível Relativamente acessível Para quem Cara Meu Deus 3 mil euros São só 12 milhões de reais Não Meu Deus Vou pagar 3 mil euros Para dar duas voltas Num carro Que é absurdo Sim, mas é um Fórmula 1 Mano Vou pagar 3 mil Para dar de Fórmula 1 É muito barato É muito barato Então É Eu acho que é isso Nada é impossível Assim Mas tem algum carro De rua Que você Eu tenho algumas Dicas Por exemplo Tem alguns carros Que não existem mais E que é muito difícil Carro que não tem no Brasil Então Talvez você Tivesse que conseguir Com um colecionador forte Como o McLaren F1 Sei lá Um negócio Que hoje em dia Subiu tanto de preço Que ninguém quer te emprestar É O McLaren F1 É um carro Que eu teria muita vontade Eu acho que Assim Para não deixar Sem resposta Mas é que eu acho Que Eu não gosto De dizer que as coisas São O que é impossível Impossível É Como diria uma marca Famosa Não sabendo Que era impossível Foi lá E se fudeu Foi lá E soube Foi lá E descobriu Mas assim Pensando na nossa geração Os carros Que foram muito 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 Icônicos Assim E que São difíceis De conseguir De conseguir Mas eu acho Que eu vou conseguir Andar neles Antes de morrer É Ferrari F40 Lamborghini Diablo E O McLaren F1 Mas eu não gosto De colocar Numa frase Que é quase impossível De andar Vou andar Nesses carros Sim Mas é difícil Muito bem Muito bom Cássio Mas assim Realmente Porque o lance É Andar de carro Para você Ter É É um paradoxo isso Para você realmente Ter a experiência De andar Chegar perto Do limite De um carro Você precisa Estar na pista E o carro De rua Na pista É uma bosta Então Eu vou te falar Eu falo isso sempre As pessoas Acho que é exagero Eu juro por Deus Que não é exagero nenhum Um dos Piores carros Que eu já guiei No sentido de Maiores decepções Foi Não agora Quando saiu O novo Porsche 911 GT3 Mas o da geração anterior 991 991 É Eu Dei 3 voltas rápidas Com esse carro Interlagos E achei uma bosta Por que? Porque 5 minutos antes Eu tinha andado 3 voltas rápidas Interlagos Com GT3R Com GT3 Cup Com pneu Sleek Entendeu? Se eu tivesse andado Primeiro no de rua Ou melhor Se eu tivesse ido Para Interlagos Nesse dia Andado só no de rua Eu ia ter achado Muito foda Mas Eu dei 3 voltas Do de corrida Com pneu Sleek 300 quilos a menos O de rua Ficou uma bosta Então Os grandes carros Que eu quero andar Assim Vou falar Um carro que Dificilmente eu vou andar Eu queria muito andar Era Agora vou responder A pergunta Maravilha Os carros Do auge Do Mundial De Esporte Protótipo Ali Porsche 964 Sauber C12 Sauber Mercedes Aqueles carros Que faziam 400 935 935 935 É bem antes Estou falando O auge Dos esportes Protótipos Ali dos anos Ah sim Os 956 962 Os que o Beloff Corria lá Jack Ricks Os Hotman Isso Mas depois eles tiveram Aqueles Peugeot 905 908 908 é depois É o moderno Ah sim Então tá O Sauber C2 Sauber C12 No começo dos anos 90 É Porque Porque ainda é Le Mans Com a reta inteira Que eram os carros Que batiam 400 por hora Na reta E sustentavam ali 400 por hora E não quebrava Durante 30 40 segundos Porque esses carros Sim Você não consegue pagar 3 mil euros Pra andar num curso Então esses carros Realmente Provavelmente Eu nunca vou andar Mas É Os grandes protótipos De Le Mans Em geral São Eu andei agora Recentemente Num P2 Do Império Endurance Sim E mano Tá Milhas e milhas De distância Desses carros E já é É muito incrível Muito bem Muito bom Fábio Muito obrigado Obrigado por você estar aqui É um prazer Ter você aqui Afinal Como eu disse Os nossos caminhos Eles Meio que são Estamos aí nessa luta Do setor Paralelos A gente está desde Do World of Wheels Aqui Pois é Bom A gente se conhece Há muitos anos Então Obrigado por você estar aqui Nós já dividimos Muitas mesas de bares É verdade Muitas pistas Temos que retomar Porque nos últimos 18 meses Aí diminuíram Mas ó Vamos dividir E vamos tomar Inside Cars Beer Eu bebo E aprovo Muito boa A Brown Ale A Brown Ale Gostei Mas a minha preferida Foi a Ipa Ipa Muito bem Está vendo Então se você quiser comprar A Inside Beer Está aí O link embaixo Obviamente Assim como todos os links Dos canais Do Cássio Cortes Para você acompanhá-lo Já que você O que ele está fazendo Quando ele saiu do acelerado Está aí Está tudo aí embaixo Para você entrar lá Acompanhar Seguir Fazer tudo o que você quiser Hashtag Estou com os projetos aí Isso Inclusive com as lasanhas Está lá com as lasanhas Cássio Obrigado demais De verdade Você é brother Há muito tempo Fazia tempo Que a gente não conversava A gente até participou De um evento da Audi Sei lá Uns seis meses atrás Alguma coisa assim E eu fui e voltei A gente foi no mesmo carro E eu cheguei Cheguei em casa Falei assim Porra Eu fui com o Cássio Nós conversamos tanto Foi legal pra cacete Faltou umas duas horas A mais de estrada Não acabou o assunto Assim como aqui Também faltou umas duas horas A mais É verdade Mais uma caixinha de cerveja Mais pra frente Queria agradecer também O pessoal do The Garage Por nos apoiar Por nos ceder Esta maravilhosa sala E também pro pessoal Do Bet Mais Nossos grandes parceiros Entra lá BetMais.com Muito obrigado E porra Até a próxima Valeu demais Tamo junto Até a próxima E agora já fica aqui De público Convite pra vocês irem Ao Cássio Só chamar Que a gente vai Então é nóis Valeu Valeu pessoal Tchau pessoal Obrigado E aí Pai 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 Pai